Uma boa tarde a todos. Então, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu subir aqui para enxergar o pessoal lá atrás. Ok, obrigada. Bom, gente, vocês não querem se aproximar mais para a gente fazer uma coisa mais intimista? Tem o pessoal que reclama de plateia. Eu gosto de plateia menor, para a gente poder conversar mais de perto. Não, eu sei. Antes de vir alguém fazer, vai ter mesmo, porque parece que o prefeito proibiu aglomerações. Não sei se como é. Ok. Ok. Bom, nós temos duas possibilidades. Em homenagem àqueles que ficaram resistindo ao problema da água, nós podemos fazer o tema proposto pelo nosso Virgílio, que já está disponível na internet. Ou podemos fazer uma coisa nova, que não tem na internet. Não, mas aí eu tenho que atender a maioria, né? Então, tem uma proposta sobre a felicidade. É um seminário sobre a felicidade. E o outro é uma coisa nova. Vamos votar? Bom, como sempre, não tem nome. Eu nunca botei nome. Os nomes que... O Virgílio aqui é bom, é um nome quase de palestra minha, né? Por exemplo, por aí. Aí a pessoa pergunta, tem aquela tal? Eu não sei qual é. Aí foi ele que deu o nome. São coincidências que não acontecem normalmente. Eu estava numa cidade da Alemanha, chamada Dachau, onde teve o campo de concentração, onde trabalhou Mengeli. E nós estávamos participando ali, fazendo uma visita, conhecendo, e havia uma historiadora conosco conversando a respeito. Quando nós voltamos para o Brasil, havia surgido uma pesquisa nova. Sempre tem uma pesquisa. Uma pesquisa nova que tinha acabado de ser lançada a respeito de um determinado assunto, que havia uma séria concordância. E eu terminei, anteontem, de estudar todo o assunto, para começar uma coisa nova. Então, normalmente, as pessoas marram com muita antecedência, um tema, né? E ciência, vocês sabem que ela muda constantemente. surgem coisas novas, novas pesquisas, novos desenvolvimentos. E a gente, normalmente, faz um paralelo entre determinados trabalhos científicos e as ideias espíritas. E as coisas estão surgindo. Nós estamos vivendo uma época muito fecunda de pesquisa, de trabalho. E esse é novo. Acabou disso aí. Agora, o da felicidade também é interessante. Nós gostamos muito do trabalho do Daniel Kahneman. Só que nós já falamos, e está disponível. Quem nunca viu esse tema na internet? Só um? Quem já viu? Só dois? Ah, então é novo para vocês também, né? Não, não é? 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 Agora, na verdade, no meu caso específico, eu vim aqui para ouvir a net. Ok. Bom, é claro que eu só estou fazendo isso, porque aqui no Virgílio, eu considero casa, né? Em outros lugares, a gente é mais formal, fazer direitinho, como um figurino. E, tendo uma plateia menor, a gente pode conversar. Como eu nunca fiz esse tema antes, fiz uma palestra, mais ou menos, apresentando, mas como seminário, que é o que eu gostaria de fazer, eu não fiz para a gente poder desenvolver o tema, por exemplo, abrir para perguntas. À medida que a gente vai colocando, vai abrindo para perguntas. Então, nem sei como vai ficar no final. Bom, todos os temas que eu falo, não, porque me interessaram bastante. Mas aí vamos fazer uma votação, né? Quem quer a felicidade, levanta o braço. A gente fala da felicidade. E o outro não tem nome ainda. E vocês escolhem no final. Quem que é o novo? Bom, a maioria é esmagadora, né? Bom, para não ficar insatisfeito, o outro tema está na internet. Você não pegou lá na internet? Então, todos os meus trabalhos estão disponíveis na internet. Normalmente, quando a gente traz DVD, coisa assim, é para ajudar a instituição, mas todos eles estão na internet. Bom, então vamos falar desse material novo. Como nós comentamos, há seis semanas atrás, nós estávamos na Alemanha, na cidade da Schau. Da Schau ficou famosa não porque é uma cidade vitorisca, tem uma culinária muito agradável, mas porque nos arredores da Schau havia um campo de concentração. E nesse campo de concentração trabalhou Mengele. E ele entrou para a história porque Mengele se tornou uma figura icônica com relação à crueldade. Os experimentos que ele fazia com os seres humanos entraram para a história como da mais extrema crueldade. Entre esses experimentos, por exemplo, amarrar uma mulher grávida nas pernas quando ela estava dando à luz e contabilizar quanto tempo ela levava para morrer. e uma vez morta, quanto tempo o feto sobreviveria? Por exemplo, um outro experimento que ele realizou envolveu centenas de prisioneiros, era o seguinte, ele tirava o tampo crâniano, abria, tirava o crânio e começava, enfiava um bisturilho. O paciente morreu em tanto tempo. Aí ele ia, desenhou um mapa e foi. ele morre, ele morre, ele morre, ele não morre. E aí eu notava. Ele morre, ele morre, ele morre, não morre. E ele fez um mapeamento de abordagens cirúrgicas. Mas fazendo assim, se fizer assim, ele morre em cinco minutos. Se fizer assim, ele morre em dez minutos. E aí ele foi mapeando o cérebro e que, infelizmente, apesar do extrema crueldade que envolveu esse experimento, ele produziu um material que ainda é utilizado por neurocirurgiões porque ele apresentou várias abordagens cirúrgicas com o mínimo de dano. Mas para obter esse resultado, ele matou centenas de pessoas. Entre crianças e jovens. E adultos. Então, ele entrou para a história por causa disso. Todo mundo ouviu falar de Mengele. Mas o interessante é que Mengele era um homem muito educado. Era um homem muito tranquilo. Era considerado um gentleman pelos vizinhos, pelas pessoas que o conheceram. Lembra que ele fugiu, foi para a Argentina. E todo mundo que conviveu com ele o achava o quê? Uma pessoa extremamente gentil. Ou seja, não tinha na face nenhuma marca que mostrasse que ele era um fascínora ou alguém excepcionalmente cruel. Mas não foi só isso. Mengele não trabalhou sozinho, ele tinha uma equipe com ele. e nessa equipe ele tinha duas enfermeiras auxiliares diretamente com ele, além de as outras. E essas duas foram a julgamento. E o mais interessante é que as duas, na área médica, eram consideradas extremamente gentis. Elas não tinham nenhum antecedente criminal, não tinham histórico de violência, nada. Inclusive, uma delas ganhou um prêmio porque ela cuidava de idosos, e idosos são pacientes difíceis, e ela foi considerada uma pessoa extremamente generosa e gentil, por isso ganhou um prêmio pela extrema devoção no atendimento aos seus pacientes. Então, uma pessoa com esses antecedentes se torna assistente do Mengele, assistiu todos aqueles procedimentos, preenchia relatórios para ele, fazia os relatórios onde ele informava por aqui o paciente morre, e ela participou dos experimentos. Como é possível? Nós poderíamos participar daqueles experimentos? Essa colocação, nós não poderíamos. Então, para você participar do que aconteceu, você teria que ter, ser diferente. Você teria, naturalmente, não ser uma pessoa normal. Então, normalmente, essas pessoas são consideradas psicopatas assassinos. O que são psicopatas assassinos? Quando a gente coloca assim, um psicopata, especificamente um psicopata assassino, seria alguém que aprecia a violência, gosta de matar, e não sente absolutamente nenhum remorso, nenhum sentimento relacionado a isso. Então, é, digamos assim, um estereótipo, um sintomático do psicopata assassino. Existem psicopatas assassinos? sim, existem. E chegou-se à conclusão que psicopatas assassinos podem ser reconhecidos, muitos jovens, porque psicopatas assassinos realmente diagnosticados têm uma alteração cerebral, têm uma atrofia numa área específica do cérebro. E é uma área específica que é considerada a área da integração do caráter. Então, faz com que o psicopata assassino tenha uma inaptidão. Ele é incapaz de reconhecer as emoções de outra pessoa e espelhá-las. E, com isso, ele não tem absolutamente nenhum remorso. Porque, para você sentir remorso, você tem que reconhecer a emoção na outra pessoa e, de alguma maneira, espelhá-la. Como eles não têm essa capacidade, eles não sentem. E eles podem ser reconhecidos desde a infância. As crianças que apreciam torturar animaizinhos têm uma série de características que já aparecem na infância. E essas crianças têm essa alteração cerebral. Já há uma ligação. Bom, todos os considerados psicopatas assassinos os são desde criancinha e têm essa alteração cerebral? Não. Por exemplo, Mengele não tinha antecedentes criminais, não tinha histórico de violência, muito menos as enfermeiras que trabalharam com ele, que também não tinham. Nunca torturaram animais na infância, não eram pessoas violentas, não cometiam bullying na escola, não eram personalidades agressivas, na verdade, eram personagens gentis. Bom, mas quando nós voltamos ao Brasil, havia acabado de sair um trabalho, um trabalho de Simon Cowell. E o nome do livro em inglês, eu acho que em português ficou diferente, é As Raízes, a Ciência do Mal, mas no Brasil acho que foi As Raízes do Mal. A Ciência do Mal. Esse trabalho é fruto de 300 pesquisas diferentes realizadas por 96 instituições, desculpe, por 86 instituições. Então, Simon conjuntou tudo isso, além de um trabalho de sua própria autoria, e publicou o livro, tentando analisar a origem do mal. E esse interesse da sua parte começou quando? Simples, seus avós estiverem em Dachau. Ele é neto de judeus, e seus avós sobreviveram ao campo de concentração de Dachau. Migraram para os Estados Unidos, e ele cresceu ouvindo as histórias sobre Mengele, sobre o campo, sobre as atrocidades, porque, além dos avós, havia os amigos dos avós, então, ele conviveu com pessoas que sobreviveram aos campos de concentração. E ele cresceu ouvindo aquilo. E ele assistiu o julgamento de Nuremberg. e assistindo a esses julgamentos, essas pessoas sendo interrogadas, chamou a sua atenção a enfermeira, aquela que ganhou um prêmio pela sua gentileza. Ela não parecia uma psicopata assassina. Na verdade, ela parecia uma senhora perfeitamente comum. Na verdade, até Cândida. E ele não conseguia conciliar aquela figura da TV com a mulher que era assistente de Minguei. E que via as pessoas morrerem sem apresentar nenhum tipo de manifestação de natureza emocional. Como aquela senhora muito gentil poderia ser a mesma? Ele não conseguia conciliar os personagens. Mas nós temos algumas situações semelhantes. Não sei se vocês ouviram, vamos voltar um tempo atrás? No Rio de Janeiro, um caso muito interessante. Um gol zero quilômetro com cinco rapazes num bairro nobre do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca. Esse carro parou num ponto de ônibus. Os rapazes desceram e agrediram brutalmente uma empregada doméstica que estava esperando o ônibus. Bateram muito. Entraram e fugiram. mas uma testemunha seguiu, anotou a placa e eles foram presos. No carro, dois eram menores de idade. E ao prestar depoimento, um dos rapazes disse mais ou menos assim, seu delegado foi mal. Foi um erro da nossa parte. A gente achou que era uma prostituta. foi mal. Nós estamos profundamente arrependidos. Nós acreditamos que era uma prostituta. Foi essa a desculpa que ele deu. Foi mal. Foi um engano, um equívoco da minha parte. Achei que era uma prostituta, por isso eu fiz isso. Esse não foi o maior problema. O problema é que o pai de um dos jovens, ao ir prestar esclarecimentos, o delegado disse, foi um equívoco. Eles acharam que era uma prostituta. E isso resolve tudo, é claro, não é? Isso explica? Quer dizer, se fosse, não tinha problema. Bom, se não é, por que eles usaram, por que o jovem falou com uma outra coisa? Não foi mal, não queria bater na empregada doméstica, eu queria bater numa prostituta. Então, foi um erro. Eles achavam que eles tinham cometido um erro. um equívoco. Eles realmente fizeram coisa errada, bateram numa empregada doméstica. E o pai também achou que a desculpa era lavada. Foi um equívoco. Mas vamos lá, esses jovens tinham antecedentes criminais? Não. Tinham histórico de violência doméstica? De qualquer tipo de violência? Na escola, eles eram crianças agressivas que batiam outras crianças. Bullying? Nada. Eram crianças perfeitamente normais. Na verdade, mais do que normais, muito gentis. Ninguém da sua convivência podia relatar nenhuma, nenhuma manifestação de violência. Crianças absolutamente normais. Mas esse não foi o único caso. Nós temos um caso anterior. dois jovens de classe média alta em Brasília, pararam num posto de gasolina, compraram gasolina num galão, voltaram, que mostrava premeditação, derramaram a gasolina e queimaram um índio. pois é. Qual? Desculpa, foi mal. A gente achou que era um mendigo. Eles estavam profundamente... Não, eu jamais quis queimar um índio. Não, de jeito nenhum, estamos arrependidos, não tínhamos intenção. A gente cometeu um erro. Nós achamos que era um mendigo. mendigo pode. Não pode? Mas por que eles achavam que essa desculpa era válida? De novo, eles tinham antecedentes criminais, histórico de violência, na escola eram crianças agressivas? Não, não tinham histórico. Não tinham nenhum histórico. Pensepinha, eu não sou, olha só, eu não sou, adivinha. Então, eu não sei a outra encarnação dele. Mas nessa, ele não tinha nenhum problema. Então, você pode olhar assim, a sua encarnação, estou vendo, você foi fascínora. Se for assim, todo mundo. Bom, mas eles não tinham antecedentes criminais e você não pode dizer nada a respeito, não tinham. Não eram personalidades violentas, não eram de bater no irmão, na mãe, no pai, ninguém. Aliás, nunca foram acusados de agressão. será que eles estavam normais, que eu digo em termos assim, sem bebida alcoólica, sem droga, sem nada, agiram do jeito que nós estamos aqui agora assistindo uma palestra, porque eles estavam dois jovens e o outro eram cinco jovens, num carro caminhando no Rio de Janeiro. De onde que eles vieram, aonde que eles estavam e o que que eles estavam fazendo? Porque a gente sabe que o comportamento de uma pessoa, ela pode mudar, eu na minha concepção, né, ingerindo uma bebida alcoólica. Então, é isso que eu quero saber. Então, todos queriam que eles tivessem drogados ou alcoolizados ou fossem psicopatas assassinos. O fato é que não tinham antecedentes, não tinham nada. Porque, olha só, se você comete um crime desse, as pessoas vão pesquisar. Na escola, você já bateu algum professor? Você brigava? Você batia no coleguinha? Você batia no irmão? E os repórteres fizeram as pesquisas? Ah, e a polícia também. E não encontraram nada. Eles eram réus primários, sem nenhum antecedente, nenhum histórico anterior. Isso é que era mais difícil. Você está entendendo? Porque a gente espera encontrar alguma coisa. A gente não acha que qualquer pessoa do seu lado vai virar um monstro de repente. Você acha que você pode reconhecer os monstros, certo? Que Mengele era um monstro. Não antes de ir para o campo. Antes disso, ele era um médico como qualquer. E as enfermeiras eram monstros? Não. Eram enfermeiras normais. Uma encrenhou um prêmio. você daria a sua mãe para ela cuidar. E ainda fica satisfeita. Como é que você sabe que é um monstro? É esse o problema. Bom, eu estou dizendo que esses casos aconteceram. Agora, o que é interessante? Eu fiz fazer uma observação. No primeiro caso dos cinco do Gol que atacaram a empregada doméstica, você... Não era roubo, não, tá? Hein? Eles não estavam roubando, não. Eles desceram e bateram só. Você disse que o pai também disse que foi um engano. Não engano por ter atacado o ser humano, mas sim por... que seria ou não uma prostituta. Ele também disse que foi um engano. Será que não haveria na família um condicionamento já para esse tipo de coisa dentro de casa e nesse dia eles jogaram para fora ou esse falou, vamos atacar que todo mundo aceitou porque pelo que disse o pai ele achou normal. Se fosse uma prostituta seria normal. Olha só, de novo, a mesma situação. Vocês querem que eles sejam psicopatas. Ajuda a ficar, se sentir melhor. o pai dele não participava de nenhuma organização radical, nem Kukluskan, nem nada parecido, não era racista, mas ele deu a mesma desculpa. Bom, essa desculpa não vale? Não? Mas se ela fosse uma prostituta e fosse na delegacia prestar depoimento que ela foi agredida, ela teria a mesma atenção se ela fosse apenas uma trabalhadora? Ah, então essa desculpa tem alguma razão de ser? Você é um mendigo e foi agredido na rua. Aí você vai na delegacia prestar depoimento da agressão. Você vai ter o mesmo tratamento? Não. Por quê? Porque prostituta está na rua para apanhar, não é não? Normalmente a pessoa acha que ela mereceu. Não é? porém como era uma empregada doméstica e ele deu aquela desculpa automaticamente e se fosse a minha filha e se fosse alguém e se fosse a minha empregada e se fosse alguém que eu conheço automaticamente mas nós teríamos a mesma indignação se não fosse? Nós estamos indignados porque ele bateu na empregada doméstica ou estamos indignados porque ele disse que foi um engano? Anete com licença aqui ó só fazendo um parênteses aí o que você falou pouco tempo tem menos de uma semana eu estava com minha colega na rua e vimos um transexual e ela falou assim comigo olha Thaís não merece tomar uma coça depois se os homens pegam e batem eles acham ruim eu olhei para ela e falei assim claro que não é um ser humano cadê o princípio da dignidade da pessoa humana entendeu? e eu me revoltei contra isso porque não é só porque a pessoa é trans mas a questão é você não faria como? você jamais seria assistente do Mengele nenhum de vocês jamais seria assistente do Mengele é isso que Simon Conwell resolveu estudar o que faz pessoas normais sem antecedentes criminais sem lesões cerebrais aparentes cometer atos de crueldade o que é crueldade? você assiste um ser humano sofrer com total isenção em alguns casos até com certo prazer então isso é considerado um ato de crueldade uma coisa é você se vingar a gente entende então alguém atacou um membro da sua família e você reage isso pode se entender? por exemplo eles foram se vingar de uma pessoa a gente entenderia? não entenderia eu sou mais civilizado mas em certas circunstâncias ah eles atacaram um assassino ou fizeram uma vingança ou estavam revidando a gente entende? mas nada nada indicava aquilo nada demonstrava isso então Simon Cowell aquela enfermeira e as histórias ficaram na sua mente e ele queria saber como isso era possível e ele resolveu estudar as raízes da crueldade como ela se processa no cérebro bom Simon Cowell é da Universidade de Cambridge na Inglaterra e ele contou com a colaboração de um cientista indiano com um nome meio impronunciável que um dia eu aprenderei da Universidade de Princeton com a doutora Fiske da Universidade de Princeton também doutor Zimbardo da Universidade de Stanford e uma das coisas que Simon Cowell descobriu é como funciona o reconhecimento das emoções então ele descobriu neurologicamente o fenômeno que nós chamamos de empatia o que vem a ser a empatia empatia é a capacidade de reconhecer as emoções e sentimentos e pensamentos das pessoas espelhar essas emoções e produzir uma resposta adequada aquilo que você está vendo então por exemplo você é capaz de ver se uma pessoa está triste ou se está alegre se ela está sofrendo ou não então você consegue reconhecer nas pessoas as suas emoções pensamentos etc mas não é só isso que faz a empatia então o primeiro fator é o reconhecimento facial o segundo fator é um fator chamado espelhamento espelhamento é quando nós pegamos essa emoção e trazemos para nós mesmos espelhamos e espelhar é o que acontece quando você vendo um filme triste chora ou quando os homens veem alguém tomar uma joelhada nos testículos e reage dolorosamente peraí você se machucou? não mas você reage dolorosamente quando você vê alguém sofrendo quando alguém apanha você faz aquela sensação de como se estivesse também então você assiste o filme se solidariza fica triste é claro que depende do ator se o ator conseguir representar bem aí você faz o que? se identifica com ele mas para você ser capaz de fazer isso essa área do cérebro que permite o espelhamento tem que estar funcional bom o doutor o indiano de Princeton descobriu de Cambridge descobriu que são quatro genes responsáveis pela empatia e que existe um fator genético envolvido nessa capacidade de reconhecer a primeira parte do cérebro a se desenvolver é justamente o reconhecimento postural então da área da memória que é o hipocampo a parte baixa do cérebro que responde pelo reconhecimento facial ocupa quase 75% da área que é reconhecer as expressões humanas então o bebê aprende reconhecer as posturas depois as faces e aí ele começa lembram que ele começa a imitar sorrir fazer careta fazer coisa e ele começa a imitar desenvolvendo aquela área do espelhamento então o desenvolvimento normal desse processo lhe daria capacidade de reconhecer as emoções mas Simon Cohen verificou que há uma relação direta entre a crueldade e a empatia quanto maior a empatia menor a sua capacidade de cometer uma crueldade por quê? porque quando você identifica o sofrimento em alguém você também sofre pelo espelhamento então nós somos geneticamente forjados para sermos empáticos como são os primatas lembram dos primatas? os primatas reconhecem posturas eles são muito afetivos então a comunidade por quê? porque a força está nos números nós somos primatas antes de sermos humanos somos primatas e nós também temos um reconhecimento postural muito aprimorado então ver o sofrimento em outra pessoa nos faz sofrer é claro se nós formos normais bom e ele começou então a medir o nível de empatia qualquer coisa que afete a empatia ou a diminua aumenta a sua capacidade de cometer atos cruéis já sabemos que o psicopata que tem aquela lesão na área da integração do caráter tem zero de empatia como ele tem zero de empatia ele é capaz de cometer as maiores crueldades sem sentir nenhum tipo de remorso ou de reação negativa como ele não é capaz de reconhecer ele não espelha nada para ele por exemplo tem um pedaço de papel para jogar fora um rascunho é para jogar fora só um pedaço não, não eu vou fazer uma representação aqui eu tenho um pedaço de papel tem algum problema nesse pedaço de papel? papel comum e eu vou agora fazer uma coisa amassei violentamente esse pedaço de papel vocês sentiram alguma coisa? por que eu sentiria alguma coisa? quando você amassa o pedaço de papel? nada você não sente nada a não ser que fosse sua certidão de casamento por exemplo já que não é um papel seu você não sente nada certo? mas se fosse um coelhinho fofo? então como era um pedaço de papel você não sente absolutamente nada o psicopata faz isso com uma pessoa e não sente absolutamente nada porque para ele é exatamente igual um pedaço de papel deixa eu explicar depois eu abro para perguntas sabe? então ele identificou a empatia bom para você ser considerado empático você tem que reconhecer no mínimo no mínimo não são todas 412 emoções em 2 sexos diferentes em pelo menos 3 raças se você for capaz de fazer isso você é considerado empático então a sua capacidade de cometer crueldades é extremamente reduzida ou seja a probabilidade de você ser assistente do Mengele é muito remota quanto menos reconhecimento aumenta o nível de crueldade o psicopata é zero então já sabemos os resultados então desde a infância ele manifesta atos de crueldade aparentemente sem remorso sem entender porque aquilo é errado ele não consegue apreender conceitos morais por quê? porque é errado por exemplo amachar um pedaço de papel se eu não estou sujando a rua se eu não estou fazendo nada ninguém precisa como é que você vai dizer que isso é um pecado? não tem significado para ele também não mas por exemplo um pouquinho acima são as pessoas chamadas borderline são pessoas extremamente agressivas não chega a ser um psicopata assassino mas extremamente agressivas estão um pouquinho acima na questão da empatia um pouquinho mais nós temos pessoas nós temos pessoas que em situações de estresse sobre fortes emoções são capazes de agredir então quando ela está alterada emocionalmente ela perde o filtro e agride um pouquinho mais acima nós temos pessoas que não são capazes de partir para a agressão física mas criam uma série de situações constrangedoras para as pessoas ou seja elas fazem atos de crueldade verbal com a maior tranquilidade o que tem só de ser verdade estou sendo sincera e elas falam na frente de todo mundo com o objetivo de criar mal estar e ela não acha que fez nada de mais bom mas se você for capaz de reconhecer pelo menos 412 em dois sexos em três raças você é considerado empático então o primeiro fator anti-crueldade seria o que? reconhecer as emoções o segundo capacidade de espelhamento então maior está a área do cérebro que permite espelhar essa emoção mas vamos entender como é que funciona esse espelhamento doutora Fisk de Princeton ela estudou as redes neurais por exemplo quando nós reconhecemos um objeto por exemplo quando eu mostrei para vocês uma folha de papel a gente pode acompanhar no cérebro o momento em que vocês reconheceram que isso era uma folha de papel tá e um copo um pedaço de papel objetos usam uma rede neural você tem o nervo óptico reconhecimento área occipital e tem a área que você reconhece isso porém quando em vez de objeto você tem uma pessoa mais especificamente um ser humano você não usa as mesmas redes neurais você usa uma rede em separado ou seja o circuito que você usa para reconhecer objetos é um o circuito que você usa para reconhecer seres humanos é outro e ele é amplo lembram a grande área para reconhecer as emoções pensamentos etc então se em vez de um objeto tiver uma pessoa você usa uma área neuronal separada então existe a rede neural de reconhecimento de objetos e a rede neural de reconhecimento de seres humanos isso está totalmente verificado em laboratório não há dúvidas a respeito disso aí eu vou dar um parêntese para falar de um outro pesquisador chamado Viktor Frankl na verdade ele é da área da psicologia no caso ele também foi um egresso dos campos de concentração no caso dele perdeu toda a sua família em Auschwitz migrou para os Estados Unidos depois da guerra e foi dar aula na universidade de Yale Yale não é a de maior prestígio nos Estados Unidos mas é a mais poderosa pelo volume de riquezas dos seus frequentadores é a universidade dos mais ricos da elite dos mais poderosos daqueles que tem vida política etc Harvard tem mais prestígio mas Yale tem mais poder e ele dava aula em Yale e em Yale ele travou conhecimento com o fenômeno que ele achou estarrecedor o número de suicídios no campus eram os jovens mais ricos do planeta belos saudáveis com o mundo inteiro pela frente e se matavam com bastante frequência poderia-se dizer por que isso foi tão estarrecedor para ele porque ele esteve em Auschwitz e em Auschwitz as pessoas não se matavam o suicídio era muito incomum as pessoas eram mortas o tempo todo mas não se suicidavam isso era raro quando acontecia alguém enlouqueceu perdeu a razão mas espontaneamente matar não era comum e ele achou esterrecedor como é possível que pessoas que não tinham nada nenhum nome perderam tudo lutassem para sobreviver e esses outros que tinham tudo simplesmente se matassem ele achou aquilo tão que ele resolveu estudar esse fenômeno e através do estudo desse fenômeno ele chegou a uma nova tendência da escola psicoterapia chamada logoterapia então o Victor Franco é o pai da logoterapia a logoterapia é a chamada terapia do sentido ele chegou à conclusão que o que motiva o homem a viver é o sentido que ele dá a sua vida ele chegou à conclusão que se você tiver um motivo válido muito significativo para viver mesmo que te privem de tudo você sobrevive porém se sua vida não tiver nenhum sentido não tiver uma motivação você pode sofrer de todos os prazeres mas isso não é suficiente para te manter vivo e ele falou então não vamos falar aqui da logoterapia especificamente apesar de ser muito interessante mas especificamente um fenômeno que ele citou para corroborar esta ideia ele diz que um dos fenômenos recorrentes da perda de sentido é a coisificação é um termo desenvolvido coisificação ele dizia que a coisificação é um processo que as pessoas que perdem o sentido realizam e produzem chamados relacionamentos vazios e a coisificação é a causa do aumento do número de relacionamentos com a diminuição da qualidade desses relacionamentos por quê? o que é coisificação? é quando você despe o ser humano de todos os seus sentimentos e emoções e ele passa a ser um objeto descartável então uma forma de proteção é você despersonalizar então por que eu deveria ligar para essas mulheres que eu uso? por quê? coisas podem ser usadas pessoas não é antiético usar pessoas porque pessoas têm sentimentos então para você poder usar uma pessoa você precisa primeiro coisificá-la então quando você a coisifica você pode descartá-la com a maior facilidade mas isso Frankel começa a falar mas é uma tese psicológica e psicologia sabe é bonito mas porém a doutora Fiske foi um pouco além ela verificou a realidade neurológica da coisificação então o que ela descobriu? que na empatia não existe apenas o reconhecimento facial e o espelhamento existe um link entre os dois chamado filtro esse filtro intelectual é o que define qual rede neural você vai utilizar esse filtro está no lobo pré-frontal na área medial e é a área que integra o caráter lembra dos psicopatas? é justamente aquela que tem uma séria lesão para algumas pessoas na verdade não se desenvolve bom este filtro define que área você vai usar quando você vê um pedaço de papel você usa uma rede neural quando você vê um ser humano você usa outra rede neural porém como nós falamos é um filtro intelectual correto? então se você disser que não é um ser humano é um objeto por exemplo mendigos não são gente ou imigrantes ou homossexuais ou terroristas árabes ou o que você quiser no momento em que você intelectualmente afirma que eles não são gente você muda sua rede e em vez de usar a rede humana você usa a rede dos objetos então quando você olha para essa pessoa você não vê uma pessoa você vê um pedaço de papel e quando amassa um pedaço de papel o que é que vocês sentem? nada porque é só uma coisa então doutor Zimbardo de Stanford descobriu que a coisificação proposta por Victor Frankel era uma realidade neurológica e como se dá a coisificação é quando por algum motivo ideológico religioso etc nós transformamos pessoas em objetos descartáveis e ele fez um experimento sociológico muito interessante ele foi a 11 cidades em lugares de movimento e colocou um casal de namorados brigando num determinado momento o rapaz dá uma bofetada na jovem e automaticamente nos 11 lugares 11 cidades diferentes Amsterdã Nova Iorque etc as pessoas reagiram e interferiram para cessar a violência foi muito interessante muito bacana não foi? muito bonito eles fizeram o mesmo experimento com o mesmo casal de namorados ele usando a mesma vestimenta porém ela vestida de muçulmana e olha que interessante nas 11 cidades ninguém interferiu ninguém a pergunta é porque tinham medo do terrorista árabe ou porque eles acham que ela merece então vamos traduzir isso não se deve bater em mulher da sua religião não é isso? mas quando a gente fala em voz alta parece foi mal o seu delegado eu pensei que era uma prostituta foi mal o delegado achei que era um mendigo que nós damos quando não olhamos o que não queremos ver por exemplo o mesmo experimento foi feito no Brasil diferente eles pegaram uma criança e colocaram no viaduto do chá em São Paulo levou quatro minutos quatro minutos eles fizeram várias vezes média quatro minutos para alguém parar você está perdido meu bem aconteceu alguma coisa? pegaram o mesmo menino trocaram de roupa sujaram ele botaram uma roupinha bem esfarrapada não era o menininho o mesmo menininho deixaram o viaduto do chá ele ficou lá o dia inteiro e ninguém viu nada por quê? era a mesma criança exatamente a mesma só que num momento ela estava bem limpinha no outro ela estava bem sujinha ou seja não devemos deixar crianças sozinhas na rua a não ser que estejam sujas o que que mudou? mudou quando você olhava a criança limpa era um ser humano quando estava suja era um objeto e nós olhamos o objeto assim então nós poderíamos ser assistentes do Mengeli se coisificarmos corretamente não haveria nenhum problema porque não seria um ser por exemplo você pode gostar de cachorrinhos bonitinhos mas se é pelo bem da ciência para salvar vidas etc você pode relevar isso não é um ser humano então como era a propaganda nazista mesmo? não são pessoas não são e lembram tem uma outra coisa uma mentira repetida ah depois e aí um experimento feito pelo doutor Zimbardo que infelizmente não está sendo feito no Brasil eles estão verificando esse fenômeno de coisificação da seguinte maneira lembram das emoções? olha que experimento interessante pegaram uma criança e mostraram figuras o que ele está sentindo aí a criança dizia lembram? reconhecimento mas olha que coisa estranha aconteceu eles pegaram um desenho onde havia um homem uma mulher e uma criança ele está muito zangado a mulher está com muito medo e a criança está assustada ou seja ele reconheceu perfeitamente a situação aí eles pegaram o mesmo desenho exatamente o mesmo desenho só que ele foi colorido e aquelas pessoas não eram brancas eram hispânicas e pediram e pediram que ele dissesse o que eles estavam sentindo não sei você não sabe o que eles estavam sentindo? não por que? são mexicanos sim, mas o que ela está sentindo? eu não sei por que? porque ela é uma empregada doméstica o que foi que aconteceu? ele aprendeu que nós não olhamos para empregadas domésticas elas não são pessoas elas são vou contar mais outra história interessante eu estava nos Estados Unidos uma das primeiras viagens e uma jovem contando uma experiência pessoal dela ela é babá numa região muito rica nos Estados Unidos e ela é muito requisitada mas se ela tem um dia que ela tira de folga porque é uma atividade espírita e ela não mas se ela receber um telefone emergente de uma pessoa que teve foi muita recomendação uma médica que ia participar do congresso uma emergência uma situação falou muito ofereceu uma série de vantagens e ela abriu uma exceção e essa senhora tinha que não poderia ficar a pessoa habitual e ela foi ficar com a menina então ela iria ficar uma noite com a menina para a mãe participar desse congresso e ela chegou conheceu a menina a mãe apresentou etc ela disse que era uma menina muito linda muito bonitinha e aí a mãe saiu e ela disse vamos assistir televisão aí eles assistiram televisão vamos brincar aí deu banho na criança arrumou alimentou fiz tudo direitinho como uma babá faz e chegou a hora de pôr a criança para dormir aí ela perguntou você reza você tem a religião sua mãe te conta alguma história alguma coisa aí ela conversou com a criança contou uma história para ela dormir agora você vai dormir deu um beijo cobriu a criança e agora eu vou apagar a luz para você dormir aí a menina que tinha quatro anos você deve ser muito cara não é? por que meu bem? não você deve custar uma fortuna mas por que? você em vez de me mandar ver televisão viu televisão comigo em vez de mandar eu ficar quieto e brincar você brincou comigo e deu até beijo de boa noite você deve custar uma fortuna engraçadinho mas muito 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 triste quanto custa um beijo de boa noite? então por que a criança foi capaz de reconhecer as emoções quando a família desenhada era branca e não quando tinha outra cor? o nome disso é coisificação uma coisificação de natureza ideológica então um índio é uma pessoa um mendigo não uma empregada doméstica é uma pessoa uma prostituta não um imigrante legal não terrorista árabe se a gente vê um sendo queimado mereceu já foi tarde não acontece isso? aí eu estava um motoqueiro daqueles nossa caiu bem feito se arrebentou todo bem feito né? por que? você não sente nada se alguém sofreu um acidente de moto? não se for motoboy não se for terrorista árabe por que? porque você não sente nada quando esmaga uma folha de papel então vocês poderiam ser assistentes do Mengele nas circunstâncias adequadas? foi isso que Simon Cowell chegou à conclusão que não são só os psicopatas assassinos que tem um transtorno de natureza neurológica capazes de cometer as maiores crueldades pessoas perfeitamente normais também são mas as pessoas isso que você tem que entender não são capazes de cometer crueldade com seres humanos ninguém faz isso você só comete essas crueldades com então não há crueldade sem coisificação mas peraí como isso está acontecendo? porque aparentemente a crueldade está aumentando não é? bullying nas escolas crianças maltratando humilhando barbaramente outras crianças trote tem trote que mata hoje em dia é uma brincadeira que mata peraí como é que tem brincadeira que mata? não é agradável isso é normal acontece quando alguém morre foi um foi mal seu delegado foi um erro foi um engano eu estava brincando não queria matar essa pessoa eu só estava brincando um pouquinho com ela brincando de machucar brincando de humilhar brincando de maltratar e nós brincamos o tempo todo a gente brinca brinca e fala as maiores sabe que está humilhando e você ainda se diverte tem um outro livro interessante chamado o psicopata nosso de cada dia como reconhecer personalidades psicopáticas mas Simon Coel analisando tudo isso ele tem uma série de propostas interessantes que a gente vai não marquei que horas que eu tenho que dar o intervalo então Simon Coel ele propõe o reconhecimento desse nível empático e aumentá-lo aí que entram várias propostas interessantes uma delas é um mecanismo de aumentar o reconhecimento facial então eles pegam e começam a treinar o reconhecimento facial usando primeiro prisioneiros pessoas cometeram gris gás borderline e eles notaram uma melhora significativa das respostas emocionais daqueles tiveram um aumento do reconhecimento das emoções ou seja o nível empático sobe eles apresentam maiores remorsos com relação aos acontecimentos agressivos ou diminui a tendência a uma resposta violenta e eles observaram uma nítida melhora entre os trabalhos realizados mas o que vem a ver por que então a crueldade está aumentando vamos lá não é difícil de entender analisando como se forma o processo empático nós podemos entender perfeitamente o que está acontecendo antigamente nós tínhamos famílias que não eram monoparentais eram era o avô com os tios com os primos e você morava com uma família enorme numa única residência lembram que as pessoas moravam juntas então você crescia morava com os irmãos aí com os primos e todo mundo convivia na mesma bom se você era uma criança que nascia nessa casa que tinha quantos tios quantas tias primos tio avô etc você tinha uma quantidade enorme de que? e emoções então você conhecia uma tia que perdeu o marido uma outra que estava tendo um neném uma outra que estava apaixonada uma outra que tem um tio você conhecia um monte de pessoas que sentiam um monte de coisas e você participava dessas histórias não participava? você era capaz de ver quando alguém estava sofrendo quando alguém não estava sofrendo quando alguém estava feliz isso era uma coisa muito comum você participava da vida familiar e nesse processo você ia o que? aprendendo a reconhecer emoções e hoje como é uma família? você tem uma família monoparental isso se tiver porque normalmente eles estão separados e você vê o seu pai uma vez a cada 15 dias o que que acontece? lembram? para você ser considerado empático são 412 emoções em dois sexos em três raças você tem 5 mil amigos virtuais e os amigos virtuais quando eles aparecem é uma foto você reconhece as expressões você convive você convive com elas? não o que que acontece? se você não reconhece você não pode espelhar se você não pode espelhar você não sofre por isso você é capaz das maiores crueldades então nossas crianças são perfeitos candidatos assistentes do Mengele e vão dar total apoio sem nenhum problema porque é tão interessante quanto então você tem aquele lindo garotinho fofo que não entende que alguém possa sofrer quando você faz certas coisas ele não sabe o que é isso ele não tem nenhuma empatia com os seres humanos ele não convive com os seres humanos ele fica trancado numa redoma isolado sem ver gente é claro que a desculpa que a gente tem é para protegê-los e a gente cria pequenas monstrinhas bom não sou eu que estou dizendo o doutor Zimbardo bom o que que ele fez? ele pegou crianças ele criou um programa de computador para reconhecimento facial e começou a expô-las aos sentimentos para elas começarem a ver e começou a medir o grau de agressividade das crianças quanto maior o nível de reconhecimento facial e a gente dando ritalina ou seja é um processo o que? educacional nós estamos tão tão egoístas tão isolados que a gente não permite nem esse reconhecimento a gente não olha na face do outro vai que ele acha que eu estou invadindo então nós nos isolamos tão intensamente que estamos perdendo a capacidade de reconhecer ou reconhecemos só na lembram a coisificação nós estamos coisificando raças inteiras gêneros raças camadas sociais é gente até essa camada social depois não ah não não é assim não então vamos pegar faculdade de medicina é fácil entrar na faculdade de medicina? uma federal é fácil entrar na faculdade federal de medicina? não qualquer um entra? não então tem que estudar num bom colégio correto? público? particular e é barato? não então é qualquer um que vai para esses colégios? não então as crianças que estudam nesses colégios que depois vão para a faculdade de medicina elas estão acostumadas a passar fome? sofrer dor? todas tem plano de saúde não tem? e de boa qualidade correto? não se vivenciam o sofrimento intensamente na verdade são extremamente protegidas não são? aí de repente entram na faculdade de medicina chegam na clínica médica e os pacientes são de um plano de saúde elite que elas vão atender? não são do SUS gente pobre desnutrida sujinha ele está acostumado aí pensa bem doutor por favor me salve ele está preparado para lidar com isso? isso é muito muito estranho e como é que ele faz? então ele faz automaticamente um mecanismo de proteção faz o seguinte cara você viu o fígado que tem no leito 7? dá uma olhada mas no 12 tem um pulmão que me matou está até escarrando sangue vai lá dar uma olhada dá uma apertadinha assim para você ver não tem tem um fígado no leito 7 só tem um fígado e no leito 12 tem um pulmão nunca viram isso? aí você tem um jovem médico lindo bonitinho fofo com uma esposinha adorável e um bebê lindo e ele a trata com muito carinho muita delicadeza e beija aquele bebê fofo e aí ele é obstetra chega lá para trabalhar no SUS e tem lá uma parturiente gêmea cala a boca se comporte ele fará isso com a sua jovem esposinha doce? mas por que ele pode? ali não são pessoas não é Joaquim da Cruz dos Santos não é Maria Antonieta de Oliveira é pegou o paciente do leito 7 já subiu lembra? mas como é que o Mengeli vai dizer número 356 tu pode fazer um procedimento? pode não é uma pessoa então você pode fazer um procedimento doloroso? não é uma pessoa faria se fosse seu pai? não claro que não com seus amigos? não de jeito nenhum jamais você faria isso com um parente com um amigo por isso é sempre bom ter um amigo médico para acompanhar porque senão você vira um objeto e vai que fazem algo com você e fazem não? fazem? por que? são psicopatas assassinos? não são pessoas perfeitamente normais que tratam você como uma coisa porque coisas não tem sentimento mas peraí 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 um médico assim sim mas se você for muito emotivo você não vai poder trabalhar por que não? é um equívoco qual o contrário de racional é emotivo? ah o contrário de racional é irracional não é emotivo então você pode ser racional e o oposto é o que? e emotivo o oposto é frio então você pode ser racional e gostar de ópera você pode ser racional e se apaixonar? você pode ter relações sexuais satisfatórias? pode pode até gostar de coelhinhos fofos então você pode ser racional e emotivo? pode agora um irracional emotivo é um psicopata assassino então não existe racionalidade sem emoção tá? isso é equívoco então desumanizar você só vai te tornar assistente do Mengele não vai melhorar seu desempenho profissional não há nenhuma evidência de que isso aconteça aliás hoje em dia provas inequívocas de que não é assim que funciona quanto mais você encarar como ser humano mais a intensidade do seu trabalho você tem mais motivação e o doutor Zimbardo foi mais além ele começou então um trabalho específico com crianças porque existe um terceiro fator lembram? então um é o reconhecimento você pode melhorar isso? pode nós estamos socialmente criando um problema sim nossas crianças não reconhecem as emoções e não reconhecem o sofrimento então ela não acha que está fazendo nada errado e ela não consegue se colocar no lugar lembra? não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse com você sim, mas você tem que saber se você não sabe como é que você vai reconhecer que isso é errado é errado humilhar o coleguinha por quê? porque dói em quem? em mim não claro que não ele não tem nenhuma empatia não é afetividade é empatia você sente empatia com o estranho se você tiver isso é com qualquer ser humano então para você ver um ser humano sofrendo é o que? doloroso por isso você não faz você só consegue com coisas então antes de usar uma pessoa você tem que coisificá-la senão você não consegue senão as emoções afetam você então é um mecanismo então doutor Zimbardo aquele programa para o reconhecimento então treinando as crianças para melhorar o que eles notaram? muito mais simples dar ritalina para elas você treina e a agressividade diminui mas mais interessante ainda lembra dos filtros de caráter que nós falamos? os filtros intelectuais porque por exemplo e se você não tem isso? se você não tem empatia? o que acontece é que eles queriam tratar doutor Zimbardo vocês já ouviram falar daquela prisão onde estavam árabes dos Estados Unidos e as torturas foram realizadas e muitos soldados foram a julgamento eles não tinham antecedentes não eram violentos porque que eles se tornaram como os assistentes do Mengele o que Mengele fez eles estavam fazendo ali hoje como? tinham antecedentes de novo? não pessoas normais aí doutor Zimbardo estava falando sobre aquela situação existe uma forma de você evitar que isso aconteça? sim desenvolvendo os chamados filtros intelectuais por exemplo o que que são filtros intelectuais? lembram? não se deve bater em mulher aí você bota o parênteses da sua religião se for de outra pode não se deve abandonar crianças limpas não lembram? um monte de regras que a gente tem então se olhou uma criança você é automática a não ser que seja outra raça a não ser que seja muçulmana entenderam? e tem mais nós nos convencemos que é impossível de reagir em determinadas circunstâncias uma das coisas que eu sempre achei muita dificuldade de compreender são livro dos espíritos qual o espírito mais perfeito dado ao homem para servir de modelo e guia? e o que que a gente fez com ele? matamos e Gandhi? matamos e Sócrates? matamos matamos todos é ou não é? matamos todos e eles continuam vindo eles continuam vindo né? é muito masoquismo não é não? o que que eles vem fazer aqui sabendo que é isso que vai acontecer? para a psicologia tradicional é um tipo de masoquismo você gosta de sofrer não é? esse negócio da outra face é um tipo de doença então durante muito tempo a psicologia achava que era uma manifestação de algum transtorno da personalidade que não dá para fazer essas coisas tá? e a gente se convenceu e uma das técnicas muito usadas é a desmistificação dos heróis na verdade é enterrá-los todos né? Joana d'Arc foi só uma psicopata maluca que era alucinada e ia fazer aquilo e o resto tudo é mito ou seja Joana d'Arc não existiu ela foi inventada ah esses santos são inventados tudo história porque ninguém faria aquilo que eles estão dizendo que isso não existe que é falso então eles pegam o cristal nada o cara só estava afim de gente fulano não e não existe herói nenhum correto? nós estamos aqui para sobreviver é aí que o dozimbardo criou um projeto chamado projeto herói imaginário o projeto herói imaginário é muito interessante ele lembra das crianças que eram treinadas o reconhecimento o projeto herói imaginário consistia no seguinte ele pegava crianças de quatro anos e apresentava os heróis quem são os heróis? então heróis são pessoas que tiveram atitudes heróicas são pessoas que venceram as pressões que venceram as circunstâncias e tomaram atitudes verdadeiramente heróis por exemplo um menino que se sacrifica para salvar os pais ou um avô que se sacrifica para salvar a família um bombeiro um e também os grandes heróis da humanidade Martin Luther King Gandhi James Farmer Jr Mary Bethune McLeod já ouviram falar? Damião de Vester São Francisco de Assis e vários outros e eles apresentavam essas para as crianças em formas de filme dramatização eles contavam histórias depois faziam com que eles vivenciassem você é o bandido você é o herói e eles começaram a participar de uma oficina de heróis junto com reconhecimento facial e depois de um tempo eles colocavam eles para ver o lugar dos personagens você está andando por aquele corredor um colega muito maior que você está batendo em um amiguinho que é menor o que você faria? eu seria um herói e enfrentaria o que eles notaram? houve uma mudança significativa de comportamento os heróis são essenciais para promoverem os filtros intelectuais porque não basta você dizer uma regra ela tem que fazer sentido e para ela fazer sentido você tem que ver e aí caiu a ficha por que esses espíritos vêm e vão morrer? para mostrar que é possível porque se você tiver certeza que é impossível o que que acontece? ah, sacrificar é coisa de otário não, isso aí não isso é coisa de maluco ninguém faz negócio desse então antigamente por exemplo não tinha escrito banco para idosos tinha? se uma idosa entrasse o que acontecia? os homens automaticamente levantavam você precisava mandar? não e hoje se o banco não tiver vaga você vai ficar em pé sim, mas você ainda pode reclamar ah, tá agora não é o banco de idosos? pode esquecer por que? pessoas ficam orgulhosas da lei Maria da Penha sabe o que é a lei Maria da Penha? não deve bater na sua mulher isso é motivo de orgulho? você precisa de uma lei para dizer para você não bater na mulher? quer dizer se não tivesse lei você batia mas você precisa de uma lei para dizer isso? vocês estão entendendo? isso é primarismo? por que que você pode bater na sua mulher? por que que você pode bater na sua mulher? isso você pode bater em objeto? pode não está fazendo nada de errado não é? lembra? foi mal o seu delegado achei que era uma prostituta entendeu? deu para entender? aí como é que ele aprende? a mulheres não são assim como raças lembram? é uma coisificação o que? social deixa eu terminar o pensamento então quando eles fizeram essa análise sociológica nos vários países eles procuraram elementos de coisificação estatal religiosa etc então eles foram pegando são 11 países participando do projeto então eles mostram lembra? reconhecimento quando eles mostram aquele eles deixam de reconhecer então você reconhece a dor de um vizinho mas não de um mendigo você reconhece a dor de alguém da sua religião não de outra religião então por exemplo o terrorista árabe por que que ele não ele ama o filho dele trata bem por que que ele mata criancinhas de outra religião? não são gente aí quando você diz assim aqueles que não são da nossa religião vão para o inferno já vão queimar mesmo gente qual é o importante se eu chutar? vão queimar eternamente não vão? então o que diferença faz se eu dar um empurrãozinho? deu pra entender? então você acabou de lembra? não bater em mulher da sua religião se for muçulmana pode matar da mesma maneira que o muçulmano diz assim não pode ela é da religião essa não é aliás mulher pode bater porque ela é a causa do pecado e ela não é uma pessoa como os outros que eu quero então você está fazendo o que? você pode bater você não sente isso tá? mas não pode bater no irmão isso não isso é um absurdo é uma pessoa violenta tem alguns que se consideram não violentos eles só batem em mulher não nunca batia alguém de jeito nenhum sou uma pessoa muito pacífica eu só bato da minha mulher olha mas mas é assim mesmo por quê? porque foi ensinado desde pequenininho que mulher merece sabe por que a mulher merece? porque o mal entrou no mundo pelas mãos da mulher por causa de Eva então a gente está apanhando por causa dela até hoje sim muitas religiões consideram que é perfeitamente legítimo você fazer isso porque se o mal existe a culpa é dela quer dizer ela apanha por causa dela mesmo se ela não tivesse pego por trás da maçã ela não apanhava ou seja ele está cometendo alguma crueldade? não para ele não ele não é capaz de ver nós podemos mudar isso? aumentando o quê? empatia fora que quando você é separado não reconhece as emoções fica mais difícil você evitar a crueldade então o que o doutor Zimbardo chegou à conclusão? sem o reconhecimento sem filtros intelectuais e num processo intenso de coesificação qualquer pessoa poderia ser assistente do Mengeli mas vamos muito não aqui no Espírito Santo numa praia uma mulher foi morta apauladas foi morta apauladas por traficantes de drogas? não por uma gangue? não por donas de casa como assim? donas de casa sem antecedentes criminais mataram uma mulher apauladas por quê? porque disseram que ela era uma pedófila que havia atacado várias crianças e ela era inocente estava errada a informação mas mataram apauladas por quê? porque pedófilo pode matar não pode? foi mal seu delegado achei que era um pedófilo a mesma desculpa então essa desculpa agora ficou mais plausível mais fácil de entender sim então quando o pai chegou eles cometeram um equívoco ele não estava pensando que não se bate em mulher ele estava dizendo que os meninos estavam arrependidos que eles jamais queriam bater numa pessoa que eles não lembram? não são maus eles jamais fariam isso lembra? não, mas tem que ter alguma marca não tinha eles não achavam que estavam fazendo nada errado para você fazer alguma coisa errada intencionalmente aí sim você vai ver algum antecedente alguma alteração de personalidade alguma coisa mas não era o caso das enfermeiras de soldados de carcereiros que entram muito nessa situação e várias circunstâncias ainda mais se repetindo preso não é gente ele merece o sofrimento você está prestando um serviço à comunidade então você repete isso exaustivamente e quanto menor o filtro intelectual o que acontece? é possível lutar contra isso? sim é o projeto do Dr. Zimbardo escola de heróis então à medida que ele foi expondo a crianças a essas possibilidades elas foram criando filtros filtros que em situações de pressão social faz com que elas tomem uma atitude correta mas para isso elas precisam ser o que? expostas aos heróis e nós perdemos o hábito dos heróis quem são os heróis nosso filho? homem-aranha superman batman aí tem o Deadpool que é um mau caráter danado são os heróis o que você está ensinando? não existe herói homem-aranha não é de verdade então não tem que salvar ninguém porque homem-aranha não existe não é isso que a gente está dizendo? não existem heróis? eu costumo perguntar para as minhas filhas quando eu saio costumo perguntar para as minhas filhas quando eu saio de um filme que nem sempre eu as acompanho porque o nível de violência é muito alto dos filmes vou citar da Marvel, por exemplo e aí eu saio de lá horrorizada metade do filme eu estou virada para trás lendo um tablet lendo alguma coisa porque não consigo e aí eu saio e falo assim e aí, quem é o herói? ah, mamãe falando de tal eu falo assim ele é herói mesmo? é claro que é, mamãe eu falo assim esse herói de vocês mata? mata mas ele é um herói mas ele é mais alguma coisa? ele usa algum outro artifício? aí elas vão fazendo uma lista de coisas que ele faz que não é de um herói eu sempre tenho uma conversa uma discussão séria com elas para mostrar que ele não é um herói sempre hoje eu fiz isso com as minhas duas filhas uma de 12 e uma de 19 fiz isso hoje de novo estavam querendo assistir uma série no Netflix eu falei assim mas peraí o que que tem aí? e aí eu fui assistir o prólogo lá e tal peraí está errado por quê? porque elas falam que aquilo é um herói e a sociedade vende como se fosse um herói sim, mas mesmo nesses heróis assim quando ele é muito bonzinho o que que eles dizem? não é muito realístico antigamente os heróis estão cheios de virtudes agora isso é muito realístico não então este é um processo de coisificação da figura humana e nós embarcamos Anete só dando uma satisfação ao nosso internauta Sérgio Teixeira lá de Porto Alegre você já está respondendo para ele ele está minha pergunta para a doutora Anete como eu resolvo a coisificação em mim é isso na sequência coisificação é um filtro que você criou para tornar um ser humano uma coisa qual o motivo? por exemplo quando você diz mendigo não é gente bandido não merece viver terrorista tem mais é que morrer você é espírita lembram? quando você diz bandido bom bandido morto o que você está dizendo? quer dizer ele não é uma pessoa então você pode fazer isso você não vai sentir nada é uma forma de você o que? despersonalizá-lo o que é que você gostaria que fizessem com você se você estivesse no lugar? você pode cometer erros? como você gostaria de ser tratada? como é que você se sentiria sentindo a dor que ele está sentindo naquele momento? o que é que acontece quando você faz isso? então você livro dos espíritos pode o homem mediante seus esforços domar suas tendências negativas? mediante um esforço muito insignificante então no momento em que você começa a se colocar no lugar do outro fica difícil maltratar não fica? pensa bem você diz uma coisa desagradável para alguém bota ela na situação ridícula se fosse você você no lugar dessa pessoa como é que você sentiria? qual a resposta que você daria? qual a resposta que você daria? então no momento em que você se coloca lembra da empatia? então você reconhece o que ele está sentindo olha e veja o que ele está sentindo olha o resultado que você fez tá? você não é responsável pela expressão pelo sofrimento? a gente tira o corpo não, não foi eu não foi ela que foi ela? não foi você que disse alguma coisa? então reconheça se coloca no lugar como é que seria você nessa posição? e o que que são os filtros intelectuais? você tem algum exemplo diferente de comportamento? tem ou não tem? é possível por exemplo perdoar? é possível tratar com gentileza mesmo quando a pessoa é desagradável? é possível se sacrificar por outra pessoa? tem gente que não considera mais não, isso não existe existem pessoas que se sacrificam por outras? com tranquilidade? em troca de nada? por exemplo nós temos o descobridor do bacilo de Hansen ele estava pesquisando queria os resultados ele não conseguia as cobaias não reagiam igual ele injetou nele mesmo para analisar as respostas porque ele achava que era uma doença que merecia ser tratada por causa do estigma então ele não pensou duas vezes em desenvolver doença nele que aí ele poderia analisar a evolução foi o único que fez isso? uma dame que ri nós temos cientistas que o cientista dedica uma boa parte da sua vida só para ficar famoso compensa? por quê? então existem pessoas que abrem mão dos seus prazeres em benefício da humanidade? e não estão querendo em troca dinheiro, fama ou poder? isso é possível? então antigamente as crianças almejavam ser como Einstein né? como um grande músico como um grande astronauta agora ela quer ser o que? dançarina do tchan por quê? quem são os heróis de hoje? você coloca canalhas como heróis você coloca pessoas sem valores como heróis e aí você quer cobrar o quê? não dá para cobrar muita coisa então o que o doutor Zimbardo está falando? então ele pegou heróis da pátria heróis em várias circunstâncias ele pegou vários tipos de situações com os heróis então desde os heróis de grande porte que sacrificam em benefício da humanidade arriscam a morte até os heróis diários por exemplo um bombeiro que entra numa casa em chamas para salvar alguém que não é da sua família ele está arriscando a vida dele? em troca do salário? em troca de riqueza? em troca da fama? então ele e como ele se sente em respeito disso? vocês estão entendendo? então quando as crianças são expostas a esse heroísmo real então quem que nós devemos apresentar? eu falei de alguns por exemplo eu vou abrir a pergunta então deixa eu fechar o pensamento então por exemplo quem é Mary Bethune McLeod? Mary Bethune McLeod era neta de escravos numa plantação de algodão no sul dos Estados Unidos ela era livre na verdade ela nasceu livre mas ela não sentiu nenhuma diferença porque as coisas estavam exatamente iguais a mãe continuava trabalhando na plantação de algodão na verdade ela achou que ficou pior conversando com a mãe porque antes em três ocasiões eles distribuíam alimentos distribuíam roupas agora não eles tinham que pagar tudo e a situação ficou pior e a sua mãe para complementar a renda passou a lavar roupa para fora e na casa da fazenda um dia ela tinha que levar um fardo muito grande e Mary foi ajudá-la e foi até a casa enquanto a mãe estava negociando o trabalho ela ficou andando por ali e entrou num cômodo e esse cômodo tinha vários objetos brilhantes e coloridos e ela achou chamativos e ela levou a mão para tocar nos objetos quando a filha do dono da casa entrou tire a mão daí sua negra isso não é para você são livros e você nem sabe ler ela saiu rapidamente foi embora andando com a mãe de volta para casa ela não tem nada uma mãe perguntou mãe, o que são livros? a mãe disse ah, são umas coisas dos brancos que contam histórias contam histórias? é, contam histórias e eu poderia ouvir as histórias? não, só para brancos e aquilo ficou no seu imaginário quantas histórias estariam dentro daquelas caixas? um dia ela estava na cidade com o pai e num lixo ela achou um livro ela pegou e escondeu já que era para brancos ela escondeu levou para um lugar foi para o mato chegou no livro e sacudiu para ver se falava com ela ela tentou várias posições e ele não respondeu nenhuma vez será que ele só fala com brancos? e ela resolveu perguntar havia chegado na cidade uma senhora negra que era considerada e ela foi conversar como lhe perguntar ela mostrou eu queria que ele falasse comigo ele só fala com brancos? aí ela pegou o livro não ele fala com qualquer pessoa por que não falou comigo? você tem que aprender o idioma dele se você aprender como falar com ele ele fala com você e eu posso aprender? você quer? eu te ensino e ela ensinou Mary Bettine McLeod a ler quando ela aprendeu ela lhe entregou seu livro e era o novo testamento e ela leu o livro dessa vez ele falou com ela e ela achou que esse livro era tão extraordinário que todas as crianças negras deveriam poder ler e ela resolveu dedicar sua vida para que todas as crianças negras pudessem ler esse livro e ela começou ela viajava para os locais e se oferecia para ensinar alfabetização alfabetizar os negros e em troca dizia quando você for trabalhar e ganhar um dólar doi para que outra criança negra possa ler esse livro e o interessante é que ela tornava as aulas tão interessantes que todos que estudavam com ela doavam um dólar com esse dólar que ela recebia ela criou uma escola e as crianças que estudavam nessa escola diziam quando você sair daqui doi um dólar para que outra criança negra possa ler aí ela criou a fundação Mary Bettine McLeod vários anos depois os Estados Unidos tornou legal uma lei que todas as crianças na cidade de solo americano tinham o direito de estudar negras e brancas e aí a fundação Mary Bettine McLeod descobriu que ela não tinha mais crianças negras para ensinar a ler e ela migrou para a África e numa recente avaliação da organização internacional descobriu-se que 70% dos negros africanos que atingiram um nível superior o fizeram graças à fundação Mary Bettine McLeod e o que que ela era uma pessoa totalmente significante neta de escravos e ela fez uma diferença no mundo então é possível então James Farmer Jr. arriscou a sua vida quantas vezes em nome da igualdade racial na defesa dos direitos humanos né já ouviram falar de Chico Mendes não é Chico Mendes pois é quantas tentativas antes dele ser realmente assassinado e mesmo assim e ele queria fazer uma revolução ele queria ser eleito ganhar dinheiro ser famoso não o que que ele queria nossos filhos conhecem a história de Chico Mendes não porque é ficção aí vão dizer assim não é um mito ele foi inventado na verdade não existiu essa pessoa tá Damião de Vester quem foi Damião de Vester Damião de Vester nasceu num país onde não havia tanta pobreza mas ele tinha um herói o herói dele era Francisco de Assis e ele achava que ele era o máximo e ele resolveu imitar Francisco de Assis e doar sua vida aos pobres mas não tinha pobre onde ele morava como é que ele vai doar a vida dele aos pobres como é que vai imitar Vester se não tem miseráveis pra ele aí ele descobriu que havia sim um lugar a ilha de Molokai a ilha de Molokai era um lugar que ninguém ia e se ia não voltava mais porque era onde se jogavam os leprosos e na verdade você não jogava eles na ilha você jogava eles no mar se eles conseguissem chegar sobreviviam então percam as esperanças daqueles que chegam aqui porque ninguém volta de Molokai e ele quis ir pra Molokai para ajudar os leprosos aí ninguém queria levá-lo disse não eu posso jogar você no mar porque ninguém ia a Molokai e ele foi foi jogado no mar nadou chegou à praia e tentou ajudar os leprosos mas os leprosos fugiam dele ele tentava pregar ele tentava de várias maneiras mas eles fugiam sempre não queriam nada com ele e ele assim tentou por 10 anos quando finalmente estava se banhando e viu uma mancha aí ele foi pra lá de novo e nós os leprosos e eles se aproximaram e ele totalmente feliz porque agora ele era um leproso e poderia então imitar o seu grande herói essas pessoas existem? não, isso é invenção essas pessoas existem? sim, existem pessoas assim? sim ah, Albert Schweitzer vocês sabiam que Albert Schweitzer é um dos maiores pianistas e intérpretes de bar que o mundo já produziu? mas ele largou a música pra ir para o interior da África servir como médico itinerante missionário e era muito sacrifício e o dinheiro faltava muito então de vez em quando quando a situação ficava terrível ele ia para a Europa e fazia alguns recitais angareava fundo e voltava para a África e as pessoas não entendiam como é que ele podia manter se ele não treinava a tocar piano é de se ele tocava com a mente e pedia para Deus ajudar porque ele precisava muito de dinheiro para a sua missão na África ele poderia ser uma das pessoas mais famosas com o seu talento e alguns diziam mas por que desperdiçar esse talento nos confins da África que ninguém vai ouvir alguns achariam que isso é o que? estupidez que ele tinha um transtorno comportamental que não era uma pessoa normal existem pessoas como Albert Weizen ele é a única que existe eu me lembro que na escola eu aprendi sobre a vida de Hitler Mussolini mas não sobre Gandhi eu só fui saber quem era Gandhi quando saiu o filme quando saiu o filme eu já estava na escola eu nunca ouvi falar de Gandhi na escola como também não ouvi falar de James Farmer Jr de Malcolm X de nenhuma dessas pessoas será que eles estão falando nas escolas sobre Chico Mendes? Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Sabin não mas perfeitamente bem de Che Guevara Fidel Castro etc por que? então existe uma espécie de complô para a desmistificação dos heróis não são de verdade não existem então nossas crianças conhecem o Homem-Aranha conhecem o Superman o Superman nem é tão ruim mas o pior tem outros ali que são criminosos então heróis não existem então por que que eu me sacrificaria numa situação como essa? dois dois fatos um que nosso Chico Xavier deu um relato que ele conseguia reconhecer em qualquer pessoa que ele estivesse com dificuldade de se relacionar ele colocava nessa pessoa uma pessoa da família você é minha mãe você é minha irmã você é uma pessoa que ele gostava e a partir daí ele conseguia se relacionar com ela o método que ele arrumou de fazer esse filtro dele melhorar e nós tivemos no Espírito Santo um herói chamado Caboclo Bernardo não era bem um Caboclo não mas um navio naufragou na nossa costa e ele conseguiu salvar muitas 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 pessoas não só nadando como colocando uma corda para fazer um vai e vem e tal e as nossas crianças não conhecem também sim então por que a crueldade está aumentando? temos uma explicação? é o rock and roll? é a música? é a transição planetária? ou somos nós? nós poderíamos ser assistentes do Mengele? eu comecei perguntando não, jamais já ficou mais plausível? são monstros? da mesma maneira que qualquer um poderia fazer isso livro dos espíritos pode o homem mediante seus esforços domar suas tendências negativas? sim ou não? mediante um esforço muito insignificante o que vos falta é? então nós podemos mudar? o doutor Zimbardo demonstra claramente a diminuição da agressividade das crianças e aí o que que Simon Cohen propõe para a sociedade? propõe que se faça análise encontrem crianças que tenham a natureza empática e estimulem esses dons para que eles sejam formadores de opinião e estimulem outras pessoas é o valor dos heróis na verdade o que são esses heróis? exemplos exemplo então se a gente não expor as crianças aos exemplos então elas tem que conhecer sim ah, mas não pode falar de Francisco que é de outra religião ah, não pode não pode falar não, também não pode falar de Alberto Chuvat que ele é protestante não, não pode quer dizer lembram de novo? não pode bater em mulher então toda vez que você está fazendo esse tipo de distorção você está fazendo o que? coisificando é de outra religião não é herói de verdade não que ele é não, não é de verdade não ele estava equivocado não, não, não herói é só então você começa a fazer o que? pequenos processos de coisificação tá bom? então o livro eu não sei como é que vai chamar se é a ciência do mal ou as raízes do mal tá? de Simon Cowell o doutor Zimbardo que é o projeto herói imaginário e o recession mind é pesquisa mental técnica na avaliação mental são os programas de reconhecimento facial que promovem o aumento da empatia tá? todos esses trabalhos são baseados em pesquisas científicas então nós podemos mudar? então qual a origem da crueldade? então é um fenômeno real? sim é um fenômeno real então para nós podemos fazer não fazer aos outros o que não gostaria de fazer assim com você você tem primeiro saber o que? o que ele sente? se você não consegue espelhar você não consegue se colocar no lugar da pessoa tá? se você diz que ela não é uma pessoa que ela não sente que ela é inferior de algum motivo por algum se você tira a a personalidade se você tira a característica humana de qualquer pessoa você automaticamente vai tratá-la da mesma maneira que você trata esse pedaço de papel e não como deveria ser então um médico para ser eficiente se for sua mãe se for seu parente então vira a pessoa ela existe ela sente ela tem nome então não é o paciente de lei 7 o senhor fulano de tal está pronto a cirurgia falar com a família antes reconhecê-los isso vai fazer com que você seja muito mais humano nas suas atividades tem vários casos em que várias lesões acontecem porque não há nenhum cuidado com o corpo anestesiado você bota em posições quando termina as dores terríveis que a pessoa sente é porque porque ele não ligava a mínima se a posição da cabeça estava assim não sou eu é só um pedaço de carne que eu estou trabalhando então não era nem a cirurgia que era o problema tá simplesmente não liga mas se fosse um parente seu desmaiado ali você não teria cuidado está muito frio botar numa posição confortável que não fosse dolorosa seria ou não nós diminuiríamos ou não os processos pós cirúrgicos é uma questão de que crueldade como é que você pode ver alguém sofrendo e não sentir absolutamente nada porque você conhece socialmente e acha uma pessoa ótima lembra da enfermeira do Mengele então seu médico você conhece socialmente é maravilhoso ah meu filho é médico é maravilhoso ele é maravilhoso com todo mundo ou só com quem tem plano de saúde e mesmo assim relativamente por que? porque senão ele não vai poder ser muito profissional aí você vai chegar no ponto nos Estados Unidos por exemplo em que o plano de saúde o cara teve um acidente perdeu três dedos aí o cara pergunta olha só o seu plano de saúde só cobre um qual que você quer de volta? você consegue? você podendo consertar você consegue condenar alguém? você condenou ah mas o plano de saúde e daí? você poderia condenar alguém a mutilação sabendo que você pode fazer alguma coisa? o cara faz a maior tranquilidade por que? vai me dizer que não é assistente do Mengele é ou não é? mas são monstros? são psicopatas? não então vamos dar um intervalo para metabolizar um pouco isso aí faço as perguntas para a gente analisar bom nós apresentamos inicialmente o trabalho alguma dúvida? perguntas porque eu vi as pessoas tinham perguntas na hora alguém? oi? oi a neta meu nome é Maria Emília eu trabalho na biblioteca municipal daqui da cidade E o nosso prédio, ele é um prédio Ele era um antigo armazém Na Companhia Vale do Rio Doce Então ele abre às sete horas da manhã E fecha às seis horas da tarde São aqueles portões pesados A gente abre e só fecha à noite E a gente fica meio que assim Que exposto ali Todo mundo vê aquele prédio Assim, é um prédio antigo Aquelas escadas, sobe Então dá muito andarilho Muitas pessoas Muitos medigos Gente que entra para tomar água, que entra para usar o banheiro E eu estava aqui conversando Tem uma colega aqui presente Que trabalha comigo E enquanto você estava falando Eu estava lembrando de um senhor Que ele entrou para ir ao banheiro Uma primeira vez Entrou a segunda vez para tomar água E aí entrou para conhecer o espaço Ele era um andarilho Aquelas sacolas Mal cheiroso Barbudo Sujo E aí pediu revistas A gente arranjou as revistas para ele Oferecemos um lugar E ele sentou E ele ficou alguns dias ali Recortando aquelas revistas Que é proibido Em determinado local Que não pode Tesoura Essas coisas E ele foi E ele foi entrando Foi entrando E ele queria ficar lá dentro Onde era o espaço para todo mundo E aí eu comecei a me sentir mal Porque eu comecei a me lembrar desse senhor Que aí as pessoas começaram a reclamar Aquele monte de sacola Aquele monte de bolsa Aquele mau cheiro A gente oferecia A água Aí via que ele passava o dia todo ali Ficava com fome A gente lancha A gente oferecia alguma coisa para ele comer E tudo Mas um dia eu tive que chegar E falar Olha Tem um espaço aqui Se eu não gostaria de ficar aqui Se eu fico mais sossegado Que é um espaço Assim Ele não ficaria junto com o público Normal Ele ficaria separado mesmo E ele ficou meio que assim Sabe E aí assim Me deu um sentimento ruim Assim Enquanto você estava falando Porque assim Eu tinha que Eu tinha que fazer alguma coisa Porque as pessoas estavam reclamando Estavam pedindo E aí Eu coisifiquei Essa pessoa Eu excluí E Isso não vai deixar de acontecer Porque Como eu te falei O espaço físico não favorece E aí Gostaria que você falasse alguma coisa Para mim Sobre isso Quando eu apertei o pedaço de papel Você sentiu alguma coisa? Não Quando a gente faz com pessoas A gente sente Sente Por isso que você não faz Tá Você sente E isso inviabiliza você fazer certas coisas Tá Enquanto você vê como um ser humano Então normalmente Quando alguém quer doutrinar Uma criança Para um Não lembra? Kukluskan Quer levar um menininho Pequenininho Vestidinho Com aquelas roupas? Ou então você dá uma arma Para ele atirar? E aí você começa Não são pessoas Então você começa a doutrinar Para que ele não use o mesmo filtro Porque se usar o mesmo filtro Não funciona Você não consegue Então uma técnica Por exemplo Com sequestradores É o nome Do sequestrado A família Dizer o nome Repetir Para que eles vejam Como quem? Como uma pessoa Para ficar mais difícil Que ele amate Então são técnicas Só que eles faziam isso Em vista Coisas que funcionavam Só que agora Neurologicamente A gente pode ver Então quando a gente faz Alguma coisa E sente remorso Tá Ou tem um limite Para o que você pode fazer Significa o que? Que você vê como uma pessoa Você está entendendo? Então você quer saber o que? Será crueldade Você fazer a sua obrigação Que mandaram você fazer? Sim É o que eu falei Agora vamos lá Quais são os limites? Por exemplo Você é médico E o plano de saúde Diz que não autoriza Reimplantar os três dedos Do cidadão E aí? Você implanta só um Escolhe qual que você quer de volta Você é capaz de fazer isso? Ah, você será demitido Sim, serei demitido Mas eu não vou escolher Qual dedo você quer de volta Tá? Você tem uma pessoa Para atender O plano de saúde Mandou embora Não pode dar E aí? Você não dá Vai dar? O atendimento? Você começar a compreender Os limites éticos De alguma coisa? Então existem coisas Que independente das leis Então por exemplo Leis injustas É uma questão De desobediência? É certo ou errado Desobedecer leis injustas? Porque você diz assim É errado ir contra a lei Correto? E quando essa lei diz Que você deve matar Um menor de idade Em determinadas circunstâncias religiosas É errado ir contra a lei Você está entendendo? A questão é o seguinte Filha, olha só Você mora no Kuwait Correto? E você tem uma obrigação Legal De denunciar Práticas infiéis Por exemplo E você sabe Que algumas Leva a condenação A morte Correto? Se você Desobedecer a lei Você será implicada E aí? Você faz ou não faz? Qual a coisa certa A fazer? Sim, então a culpa é do meio É a culpa do meio Porque, olha só É produto do meio? Não, a questão é a seguinte Você está Porque, olha só Se você é produto do meio E não é responsável Você não tem nenhuma responsabilidade nisso Certo? Você é totalmente inocente Você é totalmente inocente? Não? Então, qual a coisa certa a fazer? Sim Então, qual a coisa certa a fazer? O que acontece, gente É que a gente tem que tomar Uma decisão Lembra? Vamos lá De novo a frase Pode o homem Mediante seus esforços Domar suas tendências negativas? O que são tendências negativas? Tendência negativa Beber É uma tendência negativa? Fumar Engordar 200 quilos Tá? Roubar Falar mal dos outros Tudo isso é tendência negativa? E você pode mudar isso? Você pode largar de beber? Pode emagrecer? Pode largar de fumar? Pode ser mais gentil? Mais educado? Mais urbano? Pode tudo É muito difícil? Não É difícil ou é fácil? Muito pouco? Muito difícil Muito difícil Muito difícil Aí eu pergunto Vocês são espíritas? Acreditam no livro dos espíritos? Livro dos espíritos Pode o homem Mediante seus esforços Domar suas tendências negativas? Pouco Sim ou não? Sim Vamos lá Mediante um esforço O que é esforço? É o custo De você realizar essa tarefa Mediante um esforço Muito insignificante Não é insignificante? O que é muito insignificante? Um esforço muito insignificante O que é? Se é insignificante Já era pouco Mas muito insignificante Ou seja Não requer esforço Tá? Ih, caramba Não posso concordar Aí ele acrescenta O que vos falta é? Então o que ele está dizendo? Vocês estão dizendo que Vocês querem Mas é difícil Ele está dizendo que é fácil Vocês é que não querem Então Onde está o problema? Então vamos lá É muito difícil para mim Por quê? Por que é muito difícil para mim? Uma das coisas que a gente já sabe Tá? É O que a gente quer Ou não quer O que é muito comum É a gente dizer uma coisa Que não corresponde A realidade É ou não é? A gente já viu Freud explica essas coisas Que quando você diz Que não consegue Na verdade Se você fosse absolutamente sincero Você diria o quê? Não quer Porque quando você quer O que que acontece? Acredita ou não acredita nisso? Acredito, mas não acredito Acredito Na verdade Por exemplo Recentemente Eu estava respondendo Uma pergunta Sobre determinados objetos Se você botar Uma toalha branca Afeta a reunião mediúnica Se ligar o celular Afeta a reunião Algumas perguntas desse tipo E alguns objetos mágicos Aí diz assim Gente O que é o misticismo? Misticismo São explicações o quê? Místicas Para alguma coisa Então o misticismo É quando você procura Explicações mágicas Para alguma coisa Então objetos mágicos Etc Então você procura Qual o oposto de misticismo? Que não é misticismo É o quê? Não é real Você está procurando No misticismo Explicação para a realidade Só que sua explicação É mística Por que essa mesa é assim? Por que as ninfas e tal? Não sei o quê Aí você inventa uma história Você está procurando Explicação para a realidade Então o misticismo É quando essas explicações Tem origens mágicas E qual seria o contrário? Ciência Ou você quer uma explicação o quê? Científica Para esses acontecimentos Mas por que o misticismo É tão atraente? Por que a gente gosta tanto? Porque por mais a gente fale Continua repetindo O espiritismo Quando ele surgiu Surgiu o quê? Sem ritual Sem nada, né? E daqui a pouco começa Não, tem que ser uma toalha branca Não, tem que ter isso Tem que ter tal e aquilo E aí começa Por quê? Por que isso é tão atraente? Por que as explicações mágicas São tão glamourosas? Por exemplo Trago seu amor Amarrado e amordaçado Em sete dias Por que alguém pagaria Por uma coisa dessa? O que você quer Com um cara amarrado Ao pé da sua cama? Seria cárcere privado, certo? Mas você não pensa nisso Sabe o que existe por trás Desse desejo? Ego Ego Você não quer fazer um esforço Para ser mais atraente Para ser mais simpática Para ter mais personalidade Você quer alguma coisa mágica E você não precisa se esforçar Não é isso? Então você quer que a pessoa te ame Por meios mágicos Como? Você não quer nenhum esforço Então Vamos lá Ninguém te ama Ninguém te quer Não será porque você é chata? Pode ser uma explicação? Você já tentou não ser chata? Não Não Isso eu não vou tentar Eu quero Um amor mágico Eu quero que As cartas de tarô me digam Onde é que eu vou encontrar a criatura E eu não tenha que fazer Nenhum esforço para isso Que esforço seria? Agora vamos botar na proporção exata Você escolhe alguém Pelo tamanho do busto Tem as proporções exatas Que você deseja E aí você Desenvolve um relacionamento Com essa pessoa Com essas proporções Você sabe que existe Câncer de mama? Se isso acontecer Qual o futuro do relacionamento? Acaba? Porque a mercadoria Ficou danificada Você quer mercadoria danificada? Você escolhe alguém Pela altura Pelo tamanho Ele pode ter um acidente? E o que que sobra? Porque você escolheu Alguém baseado em que? Em razões o que? De natureza estética Mas você sabe que a estética Tem um prazo de validade Sabe ou não sabem? Que é inevitável Que esse prazo Chegue a um determinado ponto Bom Aí você espera Que essa pessoa lhe dê Companheirismo Compreensão Afetividade Não é esperar demais? Você escolheu Baseado em que? Que critérios Você usou para escolher? Agora Você quer alguém Que esteja com você Na saúde Na doença? Então o tamanho do peito Não vai mudar nada Vai? O que mudaria? É uma pessoa Leal? O que que significa? Muita gente não sabe mais O que é lealdade O que que significa lealdade? Empenho a minha lealdade Ao rei da França O que que eu estou dizendo? Que se o rei da França Precisar de mim Eu comparei Isso chama-se lealdade Então lealdade é Não importa Se precisar Vai me pagar? Não Então tchau Isso é lealdade? Isso é o oposto de lealdade Então Um súdito leal é uma coisa Quem não é Mercenário Esse é o oposto de leal Mercenário Então na verdade Enquanto você for bonita Eu fico com você Não é mais? Então tchau Isso não é um relacionamento É venda casada É um relacionamento comercial E você esperar demais Um relacionamento comercial É o que? Ingenuidade da sua parte Só que a gente Faz o que? É hipócrita Então você entrou Num relacionamento o que? Comercial E você está esperando Afetividade? Não Então por exemplo A amizade Você tem uma casa Você me chama pra sair Eu chamo você pra sair Você me convida pra jantar Eu convido você pra jantar Você me dá um presente Eu calculo quanto você gastou E compro um presente De igual valor Correto? Isso é amizade? Vamos ver se vale a pena Ser sua amiga Você tem casa de praia? Quantos cômodos? Você cozinha bem? Você está entendendo? Então Isso é amizade? E se você perder tudo? Então Você esperar alguma coisa mais Desse relacionamento É o que? É um problema da pessoa? Ou é um problema seu? Ah O problema de quem? Seu problema Então Você tem um problema Bom Se você quer Que a pessoa seja leal Você tem que procurar Uma pessoa que mostre o que? Essas características Ela é proporcional Ao tamanho do busto? Não A altura? Também não Então você quer alguém Que lhe dê apoio? No futuro Você quer que alguém Que se estimule? Quer dizer Pessoas egoístas São boas nisso? Não Você vai ter que procurar Uma pessoa que seja altruísta Então Num parceiro Você vai ter que procurar Algumas coisas Que não se refletem Apenas na aparência Aí você pode ter expectativas Então é muito complicado É só um pouquinho De sinceridade Mas como a gente mente muito A gente acaba se perdendo A gente mente tanto Que não sabe mais onde começa Né? Toda a sua vida É uma grande mentira Eu sou muito sincera Quando É conveniente Eu sou muito honesta Quando Eu receberia algo em troca Eu sou muito cortês Quando É uma pessoa Que vale a pena E aí a gente começa Você é uma boa pessoa? Não? E aí você quer Que as pessoas te amem Por que mesmo? Você espera a recidrucidade Porque você é uma pessoa Muito agradável Muito Otimista Muito gentil Muito calorosa Muito amor Você não tem que as pessoas São assim São amadas naturalmente Sem esperar nada? Elas não fazem nada Aí elas são muito Sortudas O segredo é São muito sortudas Elas tem o DNA Intergaláctico Elas são Aí a gente procura Uma explicação mágica Se eu tivesse Aquele cabelo Que ela tem Eu também era Não, se eu tiver Vamos ser objetivos É esse o motivo? Né? Não A gente fala muito Da aparência Mas tem pessoas Que aparentemente São eternas Né? Elas envelhecem E continuam o quê? Se a sua foto Você não vê É o quê? A presença Que é atraente É magnética Porque estar perto Dela faz bem Então Aparentemente Elas não fazem força Não Para ser amada Não faz força nenhuma Você não precisa Precisa Agora Eu não quero Fazer nenhum esforço Para melhorar Minha personalidade As pessoas As pessoas Têm que me aceitar Como eu sou Ruim Desagradável Mal-humorada Não é isso? E é uma obrigação Que as pessoas têm Tem obrigação? Olha só Olha que absurdo Desculpa Eu tratei você Grosseiramente Mas eu tinha um problema No trabalho A culpa não é minha É do meu chefe E você tem que aceitar Essa desculpa Que culpa eu tenho Se sua vida é miserável? Certo? Você está me atendendo Então Você é o mínimo De fazer Me atender direito Então Por que Você brigou Com seu marido? Você tem o direito De me tratar mal? Bom Se você aceitar Com neurocirurgião Tudo bem Foi mal Eu estava operando Seu filho Mas eu briguei Com meu marido Ele me pediu o divórcio Aí eu esqueci Um Esqueci um bisturi Dentro dele Você me perdoa? É um esquecimento Que aconteceria Com qualquer um Foi mal Vocês perdoam? Então Por que Eu tenho que perdoar Balconista? Na verdade Não sou eu É você mesma E a gente Está arrumando desculpa Não A culpa não é minha Minha mãe era malvada Mas peraí Vocês são reencarnacionistas Certo? Cada um tem a mãe Que merece Então A responsabilidade de quem? Então A gente quer Outra pessoa Então Por que A gente quer Um existência? A gente quer Um objeto mágico Que nos torne Mais atraentes Tá? Então Você precisa De alguma coisa Mais Por exemplo A gente propõe Alguns exercícios Para melhorar A qualidade do transe Aí a gente pergunta Fez exercício? Não Não tive tempo Você vai Não ter um negocinho Que a gente pendure Aqui não E melhore? Você não quer Treinar Você não quer Se esforçar Você não quer Melhorar Orar mais Fazer alguns trabalhos Não Você quer uma coisa Mágica Que resolva Seu problema Por isso O misticismo É tão atraente Você não quer Estudar Vamos lá Ondas Eletromagnéticas Coisa interessante Vamos chamar Um espírito Aqui para Responder A gente Sobre as ondas Eletromagnéticas Quem aqui Dedicou Dez horas A estudar As ondas Eletromagnéticas Então Por que Um espírito Deveria vir aqui Responder a sua pergunta Não é uma coisa válida Vamos chamar um Einstein Bora Evoca o Einstein E ele não tem mais nada O que fazer A não ser vir aqui Responder a sua pergunta Sobre onda Eletromagnética Porque Você não tem o que fazer Hoje E está curioso Olha que legal E ele tem que vir Se não vier Olha só Não veio Agora eu pergunto Por que Que eu deveria vir aqui Responder a sua pergunta Porque eu sou especial Eu sou incrível E eu mereço Que o cara Largue tudo O que está fazendo Vem aqui O mentor por exemplo Que venha e esteja disponível 24 horas Você está disponível Você estudou Você vem Estudou a lição Tenho a lição Você estudou Não Mas você quer que o espírito Venha aqui responder Homenagem a quem Então O doutor Bezerra Largou tudo o que ele estava fazendo Para vir aqui Para você Porque você Merece muito Como é o nome disso? E a gente fica esperando E tem que vir Qual é a contrapartida? Aí são perguntas Incômodas Muito incômodas Por que ele tem que vir? Você merece? Agora Vocês querem mesmo que venha? É o seguinte Eu proponho Seis meses De estudo de física Mesmo quem nunca viu Vamos começar aqui Estudar física básica A gente vai estudar bem Chegar nas ondas eletromagnéticas Vamos estudar Seis meses Só disso Aí vamos ver Envocar Einstein Para responder as perguntas Sobre onda eletromagnética Aí Já é possível que ele venha Não é não? Já ficou interessante Já começou a haver Uma sintonia Cara Esse povo todo Que não tinha nada a ver Resolver estudar física Só Existe maior possibilidade Ele vir? Já está valendo Alguma coisa Isso Então nós não queremos Esforço nenhum A gente quer mágica A gente quer um amuleto Que nos proteja dos obsessores Em vez de melhorar o caráter Né? Como é que a gente se protege Do obsessor? Mais honestidade Más lealdade Fidelidade Não Fidelidade é muita coisa Para pedir Né? Não O que é fidelidade? É diferente de lealdade? Lealdade Você Se precisar de mim Eu ajudo Mas não é exclusivo Posso ajudar outras pessoas também Fidelidade É um contrato de exclusividade Né? Fidelidade É uma questão de honestidade Não é não? Você assinou um contrato Você pode romper? Pode Mas antes Você tem que fazer o que? Comunicar as partes Que não é mais do seu interesse Manter o contrato O contrário Chama-se Desonestidade Você é um mentiroso Não Eu só sou infiel Não sou uma pessoa Eu sou só uma pessoa infiel Não Você é mentiroso Você não fez um contrato? Por que fez um contrato Você não estava disposto a cumprir? Como é o nome disso? Estelionatário também Olha só Mas eufemisticamente Não Quando você faz Não Quando os outros fazem É Mas quando você faz Não faz Não é não Né? Quando você é desleal Quando você é infiel Quando você é desonesto Não é um problema seu É as circunstâncias A culpa é da minha mãe A culpa é do governo Aí Você não tem a reciprocidade Vamos lá Digamos que houvesse um processo mágico Tá? O Raul um dia fez uma brincadeira Que eu achei formidável, né? Fizeram a pergunta pra ele Negócio de Ah Esse negócio Ah Eu trago seu amor amarrado Amor daçado Eu faço isso Custa Onze mil reais Aí tudo parou assim É Eu tenho que pagar Os caras pra pegar O homem O cárcere Vai custar caro Se você pagar Eu trago também Bom Aí você traz E você faz o que com a criatura? Vamos lá A pessoa não gosta de você Tá? Não lhe corresponde Aí você a obriga E Traz ela ali do lado É de verdade? Você merece? Não? Como é o nome disso? Sim Tem lógico Você quer uma pessoa Que não gosta de você A força? Pensa bem nisso Por que você insiste então? Mágica É o ego Você não quer fazer esforço Ah E se eu fizer a esforça E ele não gostar? Sim E daí? Você obrigar Resolve isso Se esforça mais Ok Eu me esforcei muito Mas ele ainda não me quer Por que será? Pensa bem Por que será? Ah Ele gosta mais De outra pessoa E você se acha melhor Do que essa outra pessoa Porque é o motivo Você está entendendo Que tudo é uma questão De que? Na verdade Você não gosta não Você quer que ela goste Porque quando a gente gosta O que significa amar? Querer bem Quando a gente quer bem A gente quer que a pessoa seja Feliz Então quando a gente ama Você quer que a pessoa seja feliz Independente se sua felicidade Vier junto ou não Certo? Não é não? Você não daria Não doaria o rim Para alguém que você ama muito? Independente do seu movimento envolvido? Isso é gostar Reciprocidade não é isso Então você não quer Amar Você quer reciprocidade E normalmente você não merece Né? Então Fazer uns belos cabelos A pessoa se apaixona por você Cabelos caem Tem várias circunstâncias Isso acontece Tá? Então É ou não é? Você bota tudo postiço Tudo, tudo, tudo Propaganda enganosa Não é não? Não é não? Sim, mas você não pensa nisso Nesse sentido Você quer o que? Sem esforço Mas vamos de novo Aos detalhes A gente fala Quem é espírita? Levanta o braço Mas é espírita mesmo Ou é espírita não praticante? É espírita não praticante? O que é espírita não praticante? A gente fala que é espírita Mas na hora do vamos ver É materialista Então, por exemplo As circunstâncias Tendências negativas Quais seriam? Por que a gente faz certas coisas? Se você entender bem Você deixa de fazer Correto? O que existe por trás da sua decisão? Tem uma decisão envolvida? Tem Tem uma decisão envolvida Se você tomar uma decisão diferente Como é que funciona o cérebro? O cérebro é uma máquina Ele faz exatamente o que você determina Então, você na frente das pessoas Diz uma coisa Mas é o que você sente? Então vamos falar de emagrecer Quero emagrecer O que é que significa emagrecer? É uma matemática muito simples, gente Tá? Tem o quanto você come E o quanto você gasta Se você gastar mais do que come Você emagrece Se você comer mais do que gasta Você engorda Se comer o tanto que gasta Você mantém o peso É muito complicado? Não Eu gosto de comer Quero comer muito Então coma Ah, mas eu quero emagrecer Então gasta É simples Por exemplo Não use mais automóvel Onde há pé? Pra cidade todinha Você vai comer uma carro ganada Todo dia vai ficar magra Uma discada Não use elevador Tem várias coisas que você pode fazer E comer quanto quiser É ou não é? Mas você quer ficar magra Por motivos mágicos Então, por exemplo A televisão tem um creme Chamado veneno de cobra Você passa no corpo Vai dormir E acorda mais magra E o pior é que vende Se não vendesse Não tinha comercial Quer dizer Tem algum produto Você passa no corpo Vai dormir E acorda magra? Por que que você compra? O que que você está querendo comprar? Eu quero comer Ter uma vida sedentária E ficar magra Como é o nome disso? Eu quero Mágica Bom Então Você quer emagrecer E não quer parar de comer Então tem que aumentar o que? O gasto energético Tá? Tem algumas coisas Por exemplo Se você eliminar Todos os controles remotos Da sua casa Você vai perder Um quilo Por ano Que é o quanto você engorda A partir do álcool Lembra? Tudo Se você tiver que levantar Todas as vezes Já perde um bom peso Elimina todas as facilidades E aí você pode comer Você gosta de comer? Coma Porque emagrecer É impossível Você pode ficar mais saudável Você pode ser mais ativa Você pode ser mais produtiva Tudo isso você pode Agora emagrecer não pode Por que? Pensem num canguru Pensem num canguru Estão pensando no canguru? Vou pedir outra coisa Igualmente simples Não pensem no canguru Não pensem no canguru Não estão pensando no canguru? Vai funcionar? Eu não vou comer esse doce Eu não vou Já comeu Começaram a entender? Aí que tá A dieta não funciona Não O que é que funciona? O que é que funciona? O cérebro só entende afirmações? Então Eu quero ser mais ativa Ah Que isso você entende Então se você afirmar isso Muitas vezes Você quer ser mais ativa? Eu quero ser mais produtiva Eu quero ser mais dinâmica Eu quero ser mais rápida Eu quero ser mais leve O que você quiser Fale Você quer Quer mesmo? Você tá convencida Que é isso que você quer? Isso é possível Emagrecer não Ah, mas se eu fizer tudo isso Ah, emagrecer é uma consequência Agora Se você se dispuser A negar alguma coisa Não dá Eu não vou falar mal Daquela criatura Eu não vou Eu não vou Fazer isso Funciona Você quer mesmo Não fazer isso? Se você pensa nisso O tempo todo Por exemplo Você terminou um relacionamento E você está sofrendo muito Certo? Por que quer? Não, não é É ou não é? Vamos lá Meu Deus Está tocando a nossa música Aquela música Você podia trocar a estação Não podia O que que acontece Se você trocar a estação? Não, é aquela Ele sentava nesse sofá Tira o sofá Dá o fim nele Bota Bota outra coisa Naquele momento Ai meu Deus Nesse momento Chama uma amiga Já comeu lagosta? Não Você sabe fazer? Também não Vamos procurar alguém Que sai Ele vai fazer Faz um negócio bem difícil Se você distrair Corta os dedos O que que vai acontecer? Vamos lá É tão difícil assim? Vamos a outra situação Se você disser Nunca mais eu vou beber Nem você acredita Certo? Mas um dia só Você consegue? Só um Só hoje Você consegue? Não beber só um dia? Hoje Só hoje Não falo mal de ninguém Só um dia Consegue? Consegue Consegue Um dia só Você consegue Segurar Aí no dia seguinte Hoje Só hoje E assim Se passaram 100 anos É só ser realista Um dia Você consegue Só um dia? Entendeu? Então Não quer muito Aí você Você quer o que Exatamente? O pessoal O alcoólico Adônimo É a base Esse Esse Mestre aí Então O que existe Por trás Você quer Resultado Sem estudar Deus Por favor Me ajude a passar Esse concurso Você estudou? Não Você quer aquele fraude Para você? Não é uma coisa óbvia Me ajude a passar Você estudou? Não Então Você está querendo Que Deus faça o que? Fraude A prova Para você Que propina Você pretende pagar Para ele? Em troca Passando 10 velas O que ele vai fazer Com as suas 10 velas? Fala sério Isso é assim Em troca Ele me passa No concurso Sem eu ter estudado Aí alguém vem Eu tenho um amuleto aqui Que vai fazer você passar Como? Todos os outros vão morrer Só vai sobrar você Você passa É isso? Você quer? Você já parou Para pensar O significado disso? Tá? Você estudou? Estudei Mas chega na prova Dá branco Isso existe? E nunca mais voltou? Ou depois volta? Volta depois? Então não foi o dano cerebral Foi? Não Então na verdade Você não quer passar na prova Simples assim Ela tem lesão cerebral? Sim Ela tem lesão cerebral? Ela tem danos de memória? Ela tem algum tipo de alteração eletroquímica Que impeça ela de armazenar informação? Então como é que ela estudou E não sabe a resposta? Como é que faz? Porque era só Se você estudou A resposta está onde? Em outra circunstância Ela sabe a resposta? Só não sabe naquela hora Então é uma falta de memória seletiva Que acontece especificamente naquele momento Que interessa a quem? Então o que é que você tem que perguntar? Porque se você não estudou Tudo bem Você não estudou Então realmente não vai passar Agora você estudou muito Vai fazer a prova Você está sabendo a resposta? Tá Chega lá Não sabe a resposta Por que você não quer dar a resposta? O que é que impede você de dar a resposta? Se você responder a pergunta A resposta sai Qual é o nome disso? Uma coisa que a gente já sabe há muito tempo Só que esse é um fato Porque você não esquece nada Todos nós temos memória fotográfica O cérebro é uma máquina Passa a nossa informação 400 bilhões de bytes de informação Nós só temos consciência de 2 mil bytes Mas está ali Então se você quiser Você lembra Por exemplo A gente faz uma aposta Aqui eu pego um texto E me digo O que está escrito? Você jura que não sabe Bota você em transe E você diz Então quer dizer A informação está lá? Está Por que você não dá a informação? Primeiro Você acredita que não pode Se você acreditar Quem sou eu para dizer que não é? A realidade é dada por quem? Não é você que define a realidade? Então se você diz que não pode Quem sou eu para dizer que pode? Porque olha só A única maneira de incapacitar você intelectualmente É uma lesão cerebral Se você não tem lesão cerebral Você tem a mesma capacidade Tá? Então a gente expõe Por que você não quer? Ou porque você em algum momento Acredita que não é capaz de fazer Então Sim, mas quem é que definiu isso? É externo ou interno? Então você Agora Por que eu não poderia? Em outras circunstâncias eu posso? Então é uma coisa mais específica A gente quer dizer muitas vezes Eu quero isso Mas não sou capaz de conseguir A verdade é Você não quer fazer isso por algum motivo Se você não achar o motivo por trás disso O que que acontece? Normalmente Quando a gente é automutilador O que que é automutilador? Vamos dar um exemplo Um professor nosso Era diretor do Instituto Médico Legal E um dia chegou uma jovem Que havia apanhado brutalmente do marido Para pedir um exame de corpo de delito Aí ela conseguiu a separação judicial Passou um tempo Ela arrumou um namorado E o namorado bateu nela E ela foi pedir uma medida cautelar Ok Passou um tempo Ela arrumou outro namorado O namorado bateu nela Aí os alunos começaram a rir E começaram as piadinhas Essa gosta Ah, não sei o que É comum Começaram a brincar Já não é a mesma coisa Na primeira vez todo mundo sensibilizado Da terceira Aí o professor chegou assim Mas peraí O que que significa isso? Ah, professor, qual é? Todo homem bate em mulher? Ela é muito azarada? Não é possível Todo homem que ela cruza Se ela entrar numa sala com cem homens De quem ela vai se aproximar? Não O segredo não é esse Porque se ela gostasse de apanhar Ela ficava casada com o primeiro marido que batia, certo? Tanto não gostava que ela terminou o que? Três relacionamentos Então qual o segredo por trás disso? Não é Ela não se aproxima de quem bate Ela se aproxima de quem ela acha que merece Então a colocação Não mereço nada melhor Mas infelizmente Por exemplo Você tem pessoas boas Por que que você se aproxima das amizades que se puxam pra baixo? Porque você acha que isso é tudo que você merece Chama-se culpa recompensa Sim, mas a energia tinha de onde, Flor? Ela mesmo Isso É você É você que procura Tá? Chama-se sintonia Quando um não quer, dois não Nunca ouviu essa frase? Ah, mas eu não falei nada Não falou, mas pensou Lembra? Não é só o que você fala Eu não digo uma palavra Só atrai coisa ruim É, mas pensa Você tá entendendo? O que é que você tem aqui? Vocês disseram que são espíritas? Então, tem que viver como se acreditasse Existem as ondas? Sim Então, o que é sintonia? Sintonia vem só do que você fala? Não Olha que coisa interessante Minha mãe era uma pessoa tão simpática Agora que ela ficou senil Ela virou uma megera horrível Não Ela sempre foi uma megera horrível E escondia de você Sob uma capa de urbanidade Uma capa de coisas Por exemplo Dentro da cabeça A gente tem uma série de regras Não se deve fazer Mas pensa Se você tirar o filtro O que que acontece? Você diz Já notaram isso? O que acontece? Então, qualquer coisa diminui Você fala Então, você sempre quis fazer isso Mas não tem coragem Você tem medo Então, vamos lá Você não bate na sua mulher Por causa da lei Maria da Penha Se não tivesse lei Você enchia a cara dela É ou não é? Então Aí você é o que? Uma pessoa muito doce e suave Nunca bati na minha mulher Mas não faltou vontade Você não bateu por quê? Porque homem não bate mulher É o que tinha medo da polícia É a mesma coisa? Não Então, você não fala nada Se eu disser Todo mundo vai ficar contra mim Se não, eu vou perder meus dados Aí você não fala Mas vontade não falta Se a chance aparecer Você E o que que acontece Se seus filtros sumirem? Você vai mostrar Quem você Realmente é Vai até o dia que for reprovado Acontece Mas vamos lá Quando você É Neste caso Eu Realmente Eu Estudei em prova Eu nunca O menino Meu cérebro Vai estudar Na minha casa Eu estudava Passar Aprender Então eu prestava Aprender Na aula Na minha casa Eu estudava O que eu queria Aprender Aliás Eu que eu estudo Música Agora é independente disso Se a pessoa Agora é independente disso Então vamos lá de novo Independente disso Se você ler um livro Ele está armazenado ali Por que que você não lembra? Quais são os fatores Que afetam Essa memorização? Na verdade A memorização aconteceu A informação está lá Por que que você não tem Consciência Que tem a informação? Porque não é do seu interesse Porque não lhe é conveniente Porque você afirma Sistematicamente Que você não é capaz Então você pode bloquear isso? Pode Você pode bloquear O que você quiser Então Eu não sou capaz De aprender matemática Se você afirma isso Repetidamente O cérebro vai fazer Exatamente o que você está mandando Quando chega Essa informação corta Isso aí não pode entrar Por que? Censurado Aí você censura a informação Se você é capaz De aprender outras coisas De aprender qualquer coisa Existe diferença? Não Se você tem raciocínio Então qualquer coisa Você pode aprender Mas você diz Eu não sou capaz Está resolvido Esse é o problema Se você afirma Que não é capaz Quem sou eu Para dizer que você é? Deu para entender? Então no momento Em que você define Uma limitação Chamamos Crenças limitantes Definir uma limitação Ela existe Para ela acabar Você precisa retirá-la Você é capaz De fazer o que quiser? Sim Você é capaz De fazer o que quiser Você pode lembrar Do que você quiser? Sim Você quer lembrar disso? Sim Ou então você pergunta Por que? Aí você acaba explicando É porque eu disse isso Por exemplo Eu queria tanto estudar direito Mas meu marido me estimula Como assim? Você está colocando A culpa em quem? É esse o motivo? O mesmo? O real? Não Eu não fiz isso Porque Vamos lá Eu Sou ruim Porque meu pai me abandonou Meu pai me abandonou E isso definiu Minha vida ruim Ok Quando você está bebendo Uma Coca-Cola gelada Você está pensando no seu pai? Quando você dá aquele beijo Apaixonado Você está pensando no seu pai? Então soma todos os momentos Da sua vida Você pensou nele todo o tempo? Não Agora Quando você pensa Então Vai definir Você define Quantas vezes você pensar Você vai lembrar E você vai sentir mal E se você se focar Em outras coisas? Precisa ser um fator determinante? Eu não gosto do jeito que eu sou Por que não muda? Ué Como assim? Ué Só você decidir Eu não gosto do jeito que eu sou Eu quero ser diferente Você pode? Pode O que que impede você de mudar? Escolhe O que que você quer mudar? Ah Eu quero ser mais aberta Por que que você não é aberta? Lembre-se Dos motivos Você trabalha E aí o que que acontece? Esses motivos são válidos? Se você chegar à conclusão Que não são Você deixa de ser Como é o nome disso mesmo? Que fazer Para alcançar a felicidade E resistir ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse Conhece-te Ah, mas é isso? É É isso Ah, peraí Mas não é fácil Ok Allan Kardec Também concordou com vocês Reconheço a sabedoria Dessa máxima A dificuldade está justamente Em como fazer isso Aí vem os Espíritos Santo Agostinho Fazer o que eu fiz Quando vivi na Terra Ele dá uma receita De como se fazer Analisar o que você está dizendo Por que você está dizendo As circunstâncias Estão dizendo E tem uma colocação De Santo Agostinho Que eu acho O máximo Na verdade É essencial Ele diz o seguinte As pessoas Não são o que parecem As pessoas Não são o que deveriam ser As pessoas Não são o que gostaríamos Os que fossem As pessoas São exatamente Como são E não há nada Que você possa fazer A respeito Se você não entender Essa máxima Você nunca será feliz Você vai estar Sempre esperando É? Você está sempre esperando Alguém fazer alguma coisa O tempo todo E nós podemos mudar alguém? Então vai esperar sentada Porque isso não vai acontecer Quem é que você pode mudar? Pronto Agora vamos lá Existe um fenômeno Da psicoterapia Chamado ressignificação Todo mundo Que foi estuprado Na infância Se suicidou? Tem gente que não fez isso? Tem gente que superou? Que teve sucesso? Que cresceu? Foi feliz? Então Toda vez Que isso acontece Uma pessoa Você fica doente? Então não é o estupro Que define O que vai acontecer Com você É? Não É o que? O que você sente Com relação a isso Tá? Você pode mudar o estupro? Mas você pode mudar O que você sente? Pronto Tá? Você pode mudar Sua mãe? Mas você pode mudar O que você sente? Você pode mudar Seu filho? Pode mudar O que você sente? Então Tudo fica diferente Quando você sente diferente? Sim Isso você pode? Como? Olha só Tem uma historinha Que ilustra isso bem Havia um chinês Que tinha uma fazenda E ele trabalhava nessa fazenda Muito laboriosamente Era uma fazenda pedregosa E ele tinha um único cavalo E um filho para ajudá-lo Então ele conseguia retirar O produto Com muito sacrifício Um dia houve uma tempestade E o único cavalo fugiu E aí o povo Que desgraça O único cavalo Agora O filho tentou usar O arado Mas era muito complicado Muito difícil E ele continuou Insistindo E o povo Que desgraça Que desgraça aconteceu E ele disse Talvez Depois da tempestade Ele foi com o filho Para a floresta Procurar os cavalos E achou o cavalo dele Mas dois selvagens Quando ele voltou Ele tinha três E o povo Que sorte Você tinha um cavalo só Agora você tem três cavalos Que sorte você teve Ele disse Talvez Aí o filho resolveu Domar um dos cavalos Para poder usar na fazenda Caiu e quebrou a perna E o povo Que desgraça Seu único filho Quebrou a perna Quem vai ajudar você Na fazenda Que desgraça Ele disse Talvez A guerra estourou na China O imperador Mandou convocar Todos os homens válidos O recrutador Passou na aldeia Como o filho Estava com a perna quebrada Não foi convocado E o povo disse Que sorte Ele disse Talvez Você está entendendo? Mas era sempre O mesmo fato Então como você se sente Em relação ao acontecimento? É o que define O que ele significa Na sua vida Como assim? Por exemplo Normalmente Quando você sofre Uma frustração O seu primeiro impulso É agredir Mas você aprende isso Desde a infância Lembram? A criança baixa a cabeça Na porta E você descobre um jeito De fazê-la calar Porta má Porta má Porta má Faz ou não faz? Funciona ou não funciona? Só que o que você está ensinando? Que uma forma válida De lidar com a frustração É a agressão Você aprende Que chutar o balde É muito satisfatório Você grita Você está na casa Você extravasa Você se sente muito mais aliviado É ou não é? O problema É que você cresce E a fonte da frustração É o seu chefe Você pode xingar ele? Não Pode bater? Não Você vai ter que engolir Mas você está acostumado A engolir? Então Você cria um mecanismo Chamado agressão deslocada Tá? Por exemplo A filha chega Papai, posso ir ao baile? Não Aí ela sai calmamente O irmãozinho vem Ela dá-lhe uma bofetada Aí você Por que você fez isso? Aí ele me machucou Na verdade não Ele tropeçou É uma coisa irrelevante Mas ela aproveitou O momento pra quê? Mas peraí Ela tem consciência disso? Talvez não Mas a desproporcionalidade Da situação E da resposta Mostra isso Pensa bem Você chegou em casa Jantar, tá pronto? Não Aí você grita com a sua mulher Faz um escândalo Você está com tanta fome assim? Não Então por que isso? É porque você sofreu Uma descompostura no trabalho E como você é uma pessoa Sofisticada Não, o que é isso? Tirou de letra Ficou aqui Aí você aproveitou A primeira chance Que te deram Pra você o quê? Podia ser o motorista De táxi Podia ser o gai Podia ser qualquer um Que te desse a chance De fazer o quê? Vomitar Vomitar Tudo aquilo Que você estava guardando Agora é justo Quer dizer Ela realmente Cometeu um erro qualquer Mas o que você está fazendo É proporcional Não Você está aproveitando E nós fazemos isso Todo o tempo Chama-se Agressão deslocada Vocês acham justo? Então A pessoa também Diz Mas poxa Se eu só fiz isso uma vez E você me trata assim Você fez mesmo Admita Então Tudo bem Ela até fez Mas É disso que vocês estão falando? Ou é outra coisa? Multiplica as frustrações Então A agressão deslocada É muito comum A agressão Tem outros também, né? Já ouviram as uvas verdes? Eu Queria muita promoção Mas tem uma panelinha Que não deu certo Eu estudei muito Mas as provas Foram muito mal formuladas Chama-se Racionalização A raposa Tenta Tenta Pegar as uvas Não consegue Dá um verde Não presta não Não é isso? Isso acontece? Aí é que está Não é problema seu Flor Não Sabe por quê? Porque você só é responsável Por você mesma Você está entendendo? Vamos lá Quem é que tem o poder mágico De mexer no seu humor Você diz assim Fulana me irrita Ela tem um poder mágico De mexer na sua mente? Ela é telepata? Ela domina você? Por que você não diz a frase certa? Por que eu permito que ela me irrite? Então Ela não te irrita? É você que se irrita Lembram? As pessoas não são o que? Oh meu Deus Que choque Quem é o problema? Você Você que estava esperando mais do que tinha Você se iludiu O problema é da pessoa? Não O problema é seu A pessoa não corresponde Por quê? Pessoas não são O que par Problema de quem? Seu Procura aí alguém que seja culpado além de você Não tem Mas nunca? Nunca Você está entendendo? Até porque Até as situações que você está vivendo Lembra da lei da atração? Onde é que você está? Onde você precisa estar Vamos entender O sofrimento acontece Por quê? Porque você precisa aprender alguma coisa Se você aprender Ele some O que é que você está precisando aprender? Se você fizer essa pergunta Ele não tem mais função E sem função ele some Mas a gente está procurando o quê? Um karma Alguma coisa fora de você Um culpado Tá? Não O que é que eu preciso aprender com essa situação? Aprendeu, acaba Ela não tem mais função de existir É assim que funciona Isso é lógico Agora vamos voltar para o sofrimento Então você encara Como o quê? Agressão Agressão deslocada Fuga Negação Tem milhões de situações Mas tem gente diferente Tem gente que diz assim Quanto mais difícil O mais gostoso Tem ou não tem? Tem gente que adora um desafio Caramba Nossa, agora ficou bom Não agora E toda frustração para ela É um estímulo Então em vez de chutar o balde Em vez de procurar um culpado Em vez de agredir Ela pega isso e transforma o quê? Estímulo Estímulo é energia Quanto mais energia você empenha numa situação Maior o quê? A probabilidade é ter resultados Então tem pessoas que não desistem Qual a chance dele conseguir e você não? E não é só a única maneira Por exemplo Tem gente que diz assim Nós fizemos a vida Não deu certo A culpa foi dela Não, não foi não Foi dele ali Não, foi aquela ali Aí começa Não, foi você Você devia ter feito isso Não fez Ah, você que tinha que ter A obrigação era sua E começa a discutir Vamos chamar fulano A fulana chega Não esquece, vamos lá O que é que nós podemos fazer Para não acontecer de novo? Em vez de procurar um culpado Ele transforma a frustração Em criatividade Ele investe No raciocínio Em vez de se focar No que deu errado Ele se foca no quê? O que podemos fazer Para que isso não aconteça? Então cada fracasso Faz ele o quê? Crescer Então ele aprende Com os seus erros Não fica repetindo 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 A mesma coisa Então você termina Um casamento E casa com uma pessoa Igualzinha O problema é de todos os homens Ou é seu? Tá Então todos os homens São iguais Não são Você que escolheu Aquilo como seu karma Mas foi você que escolheu Porque ninguém obrigou No passado você podia dizer Que foi obrigado Mas hoje não Então é uma questão o quê? De você desenvolver Então quando você começa A trabalhar de maneira diferente Uma criatividade E tem outros que fazem Uma outra forma também Você já ouviu falar de metas? Né? Já ouviu falar? É importante? Por que não fazem? Vamos lá Uma pessoa chega para você No final do ano Vou comprar uma Mercedes E diz para todo mundo Aí chega no final do ano Cadê a Mercedes? Não deu para te comprar Comprei um Fusca Um Fusca? Cara, que carro bom É o Fusca, hein? Cara, manutenção barata Resistente e tal E a Mercedes? Ah, no final do ano Eu compro a Mercedes E aí? Final do ano Comprou a Mercedes? Não, mas troquei meu Fusca Por um Fiat com ar-condicionado Cara, o Fusca era bom Mas ar-condicionado É um troço fantástico Nessa cidade Quente Olha que maravilha Carro bonzinho Esse aqui também Estaciona com E a Mercedes? Ah, eu vou comprar Qual a probabilidade De ele conseguir? Chutar o balde Xingar Dilma Vai mudar alguma coisa? O que ele está fazendo? Chama-se mudança de? Enquanto você trabalha Para obter o que você quer Você aproveita o que tem Tem gente que não consegue Ah? Não consegue Como você não atingiu Aquilo que você queria Nada presta na sua vida E o que você viu até agora? Não vale nada Com isso O que acontece com a sua energia? Quanto mais você vive Mais perto da morte você está Ou mais experiências você teve? Dependendo do que você responder Você já sabe Estou cada vez mais perto da morte Então você está perdendo sua vida Ou está ganhando experiências Isso define quem você é O tempo todo Então você pensa Em quanto tempo você já viveu Ou quanto falta para morrer Entendeu? Então você está sempre Preocupado com o que não tem E nunca aproveita o que tem Você não tem nada que vale a pena? Então me dá tudo Tem gente que só dá valor Quando perde É isso que você quer de você? Você é assim? Você só dá valor quando perde? Então você pode fazer um exercício simples Imagina que perdeu tudo Tá? Você olha a sua casa Eu não gosto dessa casa Imagina um ladrão levando tudo Vai sentir falta? Ah, então senta no seu Nossa, sofá bom, confortável Eu quero um melhor Mas esse aqui é ótimo Se levarem vai fazer uma falta Tá? Se você sente que você é assim Você pode mudar isso? Lembram? É muito difícil Chega e olha O que é que eu podia dispensar aqui? Não vai me fazer falta Se tem coisa e não Dê valor pra ela Aproveita Nossa, eu tenho isso E seja grato Só isso vai mudar Toda a sua celebração Muda o seu estilo Muda a quantidade De serotonina Que você produz Seu humor Fica automaticamente diferente Até a postura Que você tem Muda a serotonina Quer ver? Gente, eu tô tão deprimida hoje Tô terrivelmente triste Não tá Por quê? Tem alguma coisa errada nisso Tem? Quando você tá mesmo Mas você fala Eu tô tão deprimida Tô tão triste Tão acabada A gente não suporta essa vida Né? Então existe um mal o quê? Um atavismo com certas palavras Então a postura que você tem Ela já define Estou muito mal Pronto O cérebro já Ah, tá mal Vamos lá Vamos lá melhorar isso Aí ele vai te dar exatamente o que você quer Diminui Então Tá tudo muito ruim O que você faz? Essa não é a postura de derrota O cérebro Por automatismo Começa a aumentar a serotonina Se você sorrir Aumenta mais ainda É automatismo cerebral Então Mudou alguma coisa? Não Mas você tá muito melhor Por quê? Não sei Mas tá tudo diferente O que que aconteceu? Nada Ressignificou Lembram? Tá tudo Talvez E você decide isso quando? Quando acorda Você Bom lá Você olha no espelho e decide Hoje vai ser um dia péssimo ou não Se você decidir que vai ser péssimo O dia vai ser péssimo O que que vai acontecer? Toda vez que você olhar em volta Você vai procurar o quê? Hoje eu estou melhor Aí você resolve o que vai estar melhor E se você resolver Fica Porque quem é que vai mudar isso? Aí alguém vem e chega a você Você é feia Mas meu dia vai ser bom Eu não vou deixar você estragar não Pode ou não pode? Bom Se você quiser é Então eu vou dar um exemplo Tá? Olha só De novo A outra pessoa De novo a outra pessoa Então Só que é seu Ah Eu ouvi ter uma outra pessoa Ela é do meu 30, 60 No dia do aniversário Ela vai chegar a sua escola A gente vai chegar a minha mãe Se não quer se lembrar No dia E ela vai ter assim Tudo para mim Lembrar dela E a gente tenta Lembrar dela O que ela É celebrar O dia É importante Mas o que você falou Eu não vou mudar ela É uma coisa De novo, a gente quer o que? Uma explicação mágica para as pessoas. Por que as pessoas têm que ser o que você espera que sejam? Por que as pessoas deveriam ser de determinada maneira? Como é o nome disso? Vamos lá. Deus permite que você erre. Permite? Quem é você para não permitir que os outros façam isso? Quem nomeou você fiscal da consciência alheia? E quando a nomeação saiu? Você está entendendo? Então, se Deus não julga você, lembra? Não julgueis... De novo, não julgueis para não ser de julgada. É esse o segredo, tá? Então, eu não estou falando para você julgar a pessoa, para você reconhecer o que ela sente. Tá? Olha só. Aí, de novo. Você pode fazer seu filho estudar se ele não quiser? Então, me explica. Se vocês souberem, me explica como. Eu tenho três adolescentes. Então, você o ama profundamente? Você acha que estudar é importante? Você consegue fazer ele estudar? Você pode criar um cardíaco, mas se não quiser, tem como obrigar? Ele senta ali. Lembra, você pode levar o cavalo até... Mas pode obrigar a beber? Então, se você ama muito essa pessoa e não pode, imagine outra pessoa. Agora, o que é que você pode mexer? Você pode mexer igual a pessoa. Então, vamos lá de novo. Você pode forçar alguém... Mas Jesus não gostaria que a gente fosse melhor? Por que Deus não fez gente bom logo? Cara ruim esse, né? Sádico. É ou não é? Se ele já sabia, podia ter feito você logo bom. Ele não deixa você fazer tudo isso? Que bicho ruim, né não? Ou ele é ruim ou ele não existe. Qual a escolha? Nós discutimos sobre isso já, lembram? Ou ele é ruim ou ele não existe. É esse o segredo? Vamos... Olha só, gente. É que vocês começam novamente. O que é análise científica, né? Por exemplo. Uma criancinha vem... Deixa eu ver, gente. Vem aqui, sobe, tropeça e bate a cabeça na sua canela. Dói ou não dói? Ele é um agente de Satanás? Devemos castigá-lo pela sua incompetência? Devemos ou não devemos castigá-lo pela sua incompetência? A incompetência não deve ser castigada? Sempre tem uma pegadinha. A incompetência não deve ser castigada ou deve? Deve ou não? A incompetência deve ser castigada? Não? Olha só, eu tive um abrigo com meu marido, aí eu errei na operação, ele ficou paraplégico, seu filho. Foi um... foi mal. Me perdoe. Tudo bem? A incompetência deve ou não deve ser castigada? Não. Ah, deve. Então, no caso da criança, por que vocês não vão castigar? A incompetência na criança pode? Não. A incompetência deve ou não deve ser castigada? Não. Então, a criança tropeçou, bateu a cabeça... De novo, vocês não capitaram. É porque não é uma questão de incompetência. Tem resposta? Tem. Porque não é incompetência. É o quê? Ignorância. Como assim? Ela não tem coordenação motora, mas vai ter? Então, no seu nível de maturidade, ela não é incompetente. Ela não sabe. Como a gente deve tratar a ignorância? Com a educação. A incompetência é outra coisa. Você sabe o que deveria fazer e não faz. Então, você sabe que não deve beber antes de dirigir. Aí você vai pegar um ônibus, enche a cara, ele bate. Você sabia o que deveria fazer? Mas não fez, porque não quis. É diferente? Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. No caso, ela sabe o que tem que fazer? Não. Então, nesse caso, ela vai aprender. Por isso que não é a mesma coisa, correto? Se a pessoa não sabe como fazer e erra, é porque não sabia. Mas isso você entende perfeitamente bem, correto? Você entende que, no caso da criança, é uma questão de ignorância, porque ela é infantil, porque ela é imatura. Você entende? Fácil. Mole. Tá? Agora, ela não tropeçou em você. Tropeçou no coleguinha e deu-lhe uma cabeçada. O coleguinha virou e deu um soco na cara dela. Aí você vê, meu filhinho não pode bater no coleguinha. Aí ele responde, mas ele começou. Começou ou não começou? Sim, mas foi sem querer. E daí? Me bateu, machucou e eu revidei. A culpa não é minha. Você não pode me castigar porque ele me bateu primeiro. Mas, meu bem, foi sem querer. E daí? Explica pra ele. Você consegue? Explica pra ele. Não pode bater no coleguinha. Mas ele me bateu primeiro. Sim, mas... Mais o quê? Pra explicar? Não. Você vai apartar, vai vigiar pra não acontecer, mas você vai fazer com que ele entenda? Mas você entende mole. Por que que ele não entende? Por que que ele não entende? Porque ele é muito... Agora vamos lá. Um espírito muito, 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 muito superior. Vendo você fazer muita, muita, muita besteira. Vai achar que você é um discípulo de Satanás? É um mal na Terra? Então, criança. Mas vai crescer, vai melhorar. Você está entendendo? Ele entende que não é por mal que você é muito ignorado. Ignorante. Infantil. E o pior é quando você vai se vingar do coleguinha. Mas ele... Igualzinho. Tem diferença? Igual, igual, igual. É uma questão de quê? Relatividade. Então, pra você, é mal. Pra um garotinho também. Mas, quando você está aqui, o que você vê? Por a infantilidade. Mas vai melhorar. Por isso, ele não acha que você é mal. Entendeu? Ele acha só que você é o quê? Então, o livro dos Espíritos. O que é o mal? O que vos parece um mal, nada mais é que há? Não. Não, não é a ausência do bem. Não é a ausência do bem. Se o bem está ausente, Deus deixou de existir. Existe algum lugar em que o bem não está? Esse lugar onde o bem não está, Deus também não está. Então, tem lugar em que Deus não existe? Ele está em toda parte? Então, o bem está onde? Então, tem algum lugar em que o bem não está? Não. Então, como pode ser a ausência do bem? Se o bem estiver ausente, Deus acabou de deixar de existir. Pelo menos nesse lugar que você falou. Então, o que é o mal? Se não é a ausência do bem, é o quê? Ignorância. O bem está ali, você que não consegue? Porque você é muito? Então, veja bem, a criancinha, ela está vendo o quê? Ele me bateu de propósito. E ela jura que foi de propósito. Você consegue explicar que não foi? Não. Por quê? Ela não entende. Ela não tem o material necessário para entender. Mas ela vai crescer? À medida que ela cresce, ela começa a entender? Sim, ela começa a entender. Você também. Então, você olha e está vendo o quê? É o mal. Não. É a oportunidade do seu crescimento espiritual. Então, não é o mal. Até porque, vamos de novo lembrar, você não morre. Certo? Você acha, mas não morre. Vamos imaginar que eu estou aqui candidata a emprego de líder dessa instituição aqui. Ok. É o seguinte, você tem as qualificações necessárias, seu currículo? Ah, sim, eu tenho isso, tenho paciência, tenho isso e aquilo. Ok, vamos testar? Bora, vamos testar. Vou criar aqui uma simulação, você vai testar para ver se você tem essas qualidades. Aí você vai lá testar e não funcionou. Game over. Quer tentar de novo? Pode tentar de novo? Até você ter. Agora você pode sumir. Então, aquilo é o quê? Então, aquilo é o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é uma matrix. É uma realidade virtual. Não é de verdade. Vocês não estão aqui de verdade. Vocês são o quê? Isso! Espíritos imortais. Então, na verdade, isso aqui é uma simulação para você testar se você tem ou não tem esses quesitos. Este é o segredo. A gente está procurando... Então, não adianta você dizer que acredita na vida após a morte, na enganação, se você não assumir todos os resultados disso. É um raciocínio constante. Então, isso aqui não é real. Tá? Se eu te matar agora, você não morre. Tá? Ah, mas por que você fez isso? Alguma coisa tem aí. Mas como? Você não morreu, né? Você tem que se vingar de mim? Lembra do coleguinha? Você morreu mesmo? Não. Você achou que ia morrer, mas não morreu. E aí? Sim, mas eu podia ter vivido mais. Sim, mas era uma simulação mesmo. Nada disso é real. A perspectiva muda? Fica diferente, não fica? Então, para que você está aqui? Para testar. O que você precisa aprender? Se aprender... Qual a razão dessa simulação? Deixa de existir. Então, o sofrimento, ele é o quê? É a única maneira de aprender? Não, é a que você escolheu, tá? Você tem opção. Tem ou não tem opção? Tem. Mas se você escolhe da maneira difícil, o problema é seu. Fazer o quê? Tá? Então, você tenta. Aí você aprende. Ou não. Se não aprender, o que você faz? Game over. Quer tentar de novo? Aí você tenta de novo. Até o quê? Até você passar de fase. Pronto, passou de fase. Beleza. Começa de novo. Outra fase. É assim. Aí o que acontece? A perspectiva muda. Em vez de trágico, se torna o quê? O que é que você aprendeu com a sua vida? Você teve algum crescimento? Você cresceu como pessoa? Você se desenvolveu? Você está uma pessoa melhor? Então, as pessoas encaram fracasso. Mas não. Oportunidades. Então, mesmo as coisas ruins, você aprendeu como não fazer alguma coisa. Você já é bem melhor. Lembra? Você fez uma escolha ruim. Se deu mal pra caramba. Você é uma pessoa ótima agora. Por quê? Porque isso você não faz mais. Ela você não tem certeza. Vai que ela faz. Mas você não faz mais. Então, você é ou não é uma pessoa melhor? Mas deu tudo errado. Sim, mas você é melhor. Vocês começaram a entender como é o significado da experiência? Toda experiência, boa ou ruim, faz você o quê? É claro, se você tomar consciência disso. Se não, o que você aprendeu? Você fez bobagem. Ai, meu Deus, a minha vida não vale nada. Calma, não vale. E tudo o que você aprendeu? Sim, você está sempre botando o outro. É você. Essa besteira você não faz mais. Aprendeu a sua lição ou não? Não, porque não fui eu, foi ele. Qual a sua participação? Existe algum tipo de sofrimento sem a sua participação? Vamos lá. Eu vou ofender você. Como? Você é muito azul. Tá. E aí você vai pensar o quê sobre isso? Azul demais. Azul demais. O que significa? Sim. Mas vamos lá. Olha como a gente xinga normalmente. Você ouve alguém xingar assim? Sou hipertensa. Diabética. Aí você xinga como? Esquizofrênica, neurótica. Qual a diferença? Ah, porque um é... Ah, ser diabética não se culpa, não. Qual a diferença entre ser diabética e ser esquizofrênica? Não é tudo fruto seu? Você que botou aí, onerou alguma coisa aí. É culpa de quem? Su. Você que botou seus preconceitos na coisa. Tá? Não tem diferença pra mim ser diabética, ser esquizofrênica, mesma coisa. Culpa continua sendo sua. O diabético. A esquizofrênia é uma coisa muito ruim. É, mas diabetes mata muito mais gente. Mata mais do que AIDS. Faz você ficar cega, perde os dedos, tem que ter amputação. Olha que coisa horrível a amputação. Quantas pessoas perdem os dedos por causa do diabetes? Vocês estão compreendendo que é você que escolhe? Como você quer lidar com as coisas? Mas enquanto você tentar botar em outra pessoa, aí você pode confortavelmente sentar. Eu sofro muito por causa da Dilma. Quando ela largar de ser presidente, minha vida vai mudar totalmente, vai? Vai mudar totalmente? De novo, vamos aproveitar. Então, voltando para a situação anterior. Então, tem pessoas que transformam a frustração em estímulo, criatividade e metas. Então, ela pega a frustração e transforma em energia para trabalhar mais. Então, elas são mais produtivas, têm mais sucesso, são mais felizes, porque têm um amuleto mágico. Porque têm o cabelo louro. Não porque têm o DNA intergaláctico. E aí, você começa a escolher. Então, você está falando sobre isso. Quer dizer, tem prova. Hoje, eu vou me dar a carta. Escolheu o reino de um ministro. É sete, dois, dois, três, seis, seis. Se a gente vai para o povo, você está falando sobre o antigo. Então, a gente vai para o antigo. O antigo, o antigo, o antigo, o antigo, o antigo. O antigo, 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 o Não é grande, não é só o sistema. Você só pode rodar alguém quando você está certo. Você está errado. Meu irmão, o que eu queria fazer com o exército? Passou assim, mudou todo o comportamento. Ele disse, tá, tá. Ele disse, tá, tá. Então, eu fiquei passando, mudou, mudou tudo. Dessa forma de entrar. Então, o que é a ideia? Se eles caírem, 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 eles caírem. Bom, de novo, caímos na mesma situação. Se cada uma das pessoas usasse a mesma atitude, ia funcionar igual? Por quê? Porque você acha que foi uma atitude, mas é uma soma de circunstâncias, tá? De ligações diferentes. Então, por exemplo, para você poder castigar seu filho, ele tem que respeitar sua autoridade, certo? E se isso não acontecer? Você não vai à festa, hein, Lino? Quem é você para me impedir? Isso acontece? Por quê? Porque é um espírito inferior. Onde estão as raízes? Você tá entendendo que é uma coisa que vem? Então, para você poder usar sua autoridade, você tem que ter. poder, mas não, você não tem, nunca desenvolveu, você quer um poder mágico que lhe dê isso. Um cetro. Se eu estiver segurando, eu tenho poder. Algumas pessoas acham que um título dá isso, certo? O respeito vem junto com o título? Tem alguns, né? Por exemplo, o medo faz muita coisa, certo? Mas amor faz mais. Tá? Então, por dinheiro, muitas pessoas podem conseguir coisas, mas por amor, alguns sacrifícios incríveis. É diferente? É. Então, muitas coisas você pode conseguir sem ter didática, por exemplo. Vou dar um exemplo. Para você conseguir resultados educacionais, você tem que ser um profundo entendido em psicologia, em neurologia e psicopedagogia. Só assim? Tem gente que não tem nada disso e consegue resultados? Tem. Como? Vamos dar um exemplo, né? A mãe chega, meu filho não faça isso. E ele tá morto de vontade de fazer. Como um monte de gente tem vontade de fazer. E um monte de gente faz. E ele não acha de nada mais em fazer. Mas, como essa pessoa que pediu é alguém muito significativo, ele faz um certo sacrifício em não fazer aquilo porque gosta dessa pessoa e não porque ela proibiu. As vezes ela fala até muito mal. Tá? Mas, funciona. Agora, funciona igual pra todo mundo? Eu conheci uma pessoa que doutrinava da seguinte maneira. O espírito manifestava. Ele disse, meu irmão, receba Jesus em seu coração. Aí ele pegava o evangelho e batia na cabeça do médium. Batia com o evangelho. E o pior é que funcionava. Quer dizer, se a gente bater com o evangelho na cabeça do espírito, doutrina? Não. Não. Depende de quem bate. Por que funcionava com ele? Era o fato de bater o evangelho? É o fato do que? O que a pessoa sente. Entendeu o lema dos heróis? Por que os heróis funcionam? Porque admiração, respeito, amor, tem muito mais eficácia do que imposição, estar certo, exercer o chama de autoridade patriarcal. Então, às vezes funciona, às vezes não. Depende do quê? Porque aí você diz assim, se você for um disciplinador muito bom, vai funcionar. E aí? Depende. Se fosse eu, estava roubada. Eu tinha um problema sério com a autoridade. Se você mandasse, acabou. Só de mandar, eu já não fazia. Eu tinha um problema sério com isso. Agora, se você me disse, por favor, eu tinha o coração mole. Por favor, você vai fazer isso comigo? A culpa era um troço horrível. Funcionava assim. Minha mãe era mestre do negócio desse. Entendeu? Agora, se mandasse, pronto. Se mandou, acabou. Era por princípio. Então, depende do quê? Da dinâmica que você estabeleceu. Então, existe uma regra única para todo mundo? Não. Porque se fosse autoridade, Deus não tem? Era só ele exercer a dele. Você vai melhorar? Sim! E ele faz? Ele não. Ele não faz o que eles amam. Não. São outros fatores. Mas a gente olha de uma superfície. A gente tem que aprender a olhar o quê? Mais profundo. Olha um pouco mais profundo. Tá? Então, o pai, quando mente muito, fica difícil exercer autoridade. Na sua idade, eu não fazia isso. Eu não fazia. Olha só. Você está mentindo descaradamente ainda por cima. O que vai acontecer? E se você começa a mentir com ele pequeno, ele perde a confiança. Se você mentiu nisso, por que não está mentindo em outras coisas? Aí você não entende por que o adolescente reage. Porque ele sabe que você é mentiroso. E começa com coisas simples. Eu vou ali e volto já. A criança, ela compreende que é uma mentira. E ela perde a confiança em você. Se você mentiu nisso, por quê? Não põe a mão no fogo que queima. Ah, você mentiu antes, por que não menteu agora? Aí ela testa. Então, se você é sincero, isso tem resultado? Tem. Mas se não mentiu antes, por que vai mentir aqui? Às vezes ela fica uma surpresa. Quando você cria uma criança assim, ela fica de dificuldade de entender a mentira. Por que as pessoas mentem? Então, se você disser, vai doer? Vai. Mas vai tomar assim mesmo. Você dizer, não, não vai doer não, e dói. O que é que você está fazendo? Ah, mas é uma mentira branca. Mentira. Tem corra mentira? Só tem o quê? Ou mentira ou verdade? Mentiu, mentiu. Mas só que você mentiu uma criança de três anos. Para ela, isso é grave. Você acha que não é, porque você não tem três anos. Mas para quem tem, é uma mentira grave. Então, quando você diz que isso, e não faz. Então, quando você diz uma regra e volta atrás, você está mentindo para ela. E é isso aí que constrói a desconfiança. Mais para frente, isso já entrou, introjetou, é inconsciente. Você não é confiável. Então, você já perdeu a chance que você tinha. Então, se você se esforçar por não mentir quando eles são bem pequenos, aí você tem chance. De quando eles ficarem maiores, eles prestarem atenção no que você diz. Uma outra coisa é uma questão de coerência. Olha que incrível. Normalmente, pais evangélicos têm filhos evangélicos. Todos os pais espíritas têm filhos espíritas? Ué, por que não? O espiritismo não é melhor? Tem mais incoerência, né? Você entra aqui, minha irmã. Meu irmão. Meu caro confrade. Chega em casa, aquela megera. Nossa, eu sei que criatura é. E você senta o pau em casa. E o que eles cobrem? Hipocrisia. É um fato. Aí você fala... Aqui na frente... Meu amor. Você chega em casa, você é totalmente diferente. O que é isso? Hipocrisia pura. Você não é a mesma pessoa em sociedade que você é em casa. Tá? E aí você fala de ciência, filosofia. O problema é que religião pode ser, não tem problema. Já sabe que é meio contraditório. Agora, ciência e filosofia já fica difícil, né? Se você começa... Vamos lá. Não pega coisa no chão e come. Aí você vai e faz. O que você está ensinando? Você está entendendo? Uma coisa você fala... Não, olha só. Não come se tiver gente vendo. Se não tiver, você pode. É assim que funciona? Não. É certo se ninguém vê. Se alguém vê, aí não é mais. Funciona assim? Não. Então, eles sabem que você é hipócrita. Aí você quer cobrar o quê? Aquela história que faz o que eu mando ou faz o que eu mando? Sim. Ah, mas e se você errou muito? Sim. Seja sincero. Eu fiz isso e os resultados foram muito ruins. Eu não gostaria que você vivenciasse isso. Eu nunca fiz isso. E está mentindo. E você acha que ele não vai saber? Você pode enganar alguém, mas não vai enganar a sua família. Ele está ali perto sempre. Então, não dá. A gente... Aí pergunta assim, por que os relacionamentos são problemáticos? Gente, é muito difícil de entender por que são problemáticos? Não está meio óbvio por que são problemáticos? E a crueldade nossa de cada dia? O seu filho fez uma coisa errada. E te incomodou terrivelmente. Aí você quer educá-lo. Não, você quer se vingar. Aí você chama ele na frente dos colegas e passa uma humilhação. E aí você faz o quê? Vou fazer você sofrer igual você me fez sofrer. Miserável. E ele diz, não, é para educar. Puros motivos educacionais. Sério, é isso? Se você estivesse no lugar dele, você gostaria, lembra? Você gostaria que seu pai chamasse a sua atenção na frente de todos os coleguinhas para fins educacionais? E outra coisa, vai funcionar? A questão do castigo é uma coisa interessante, né? Vocês estão brigando. Aí você pega e bota no canto. Virado para a parede. Pense no que você fez. Eu vou me vingar do miserável. Isso é uma injustiça. Isso está errado. E ele fica xingando na cabeça dele o tempo todo. Foi eficaz? Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, você pode botar ele uma tarefa produtiva. Lembra? Não pense no canguru. Funciona? Não bata no seu irmão. Funciona? Não. Não. Então, o que que funciona? Não quero que vocês pensem... Pense em um coelhinho fofo. Pense em qualquer coisa. Aí você não pensa no canguru. Não quer que bata no seu irmão. Abraça o irmão. Beija o irmão. Amigo outra vez. Irmão é... E você enche o quê? Lembra? Agora, não bata no seu irmão. O que que sobra? Aí você bota castigo pra pensar. Aí ele fica pensando o quê? A criança pequena vai pensar o quê? Eu cometi um erro. E agora? Deus me perdoe. É isso que ele vai pensar? Fala sério. Você pensava isso quando estava de castigo? Fala sério. É hipócrita dizer. Não vai. Então, você pode fazer o quê? Vamos fazer um castigo espírita? Pega um poema pra ele decorar. Eu usei essa técnica. Ela falou... Toma. Se quiser sair, você decora o poema. Declama pra mim. Se fizer bem bonito, você sai. Então, o tempo do castigo quem diz é ele. Se decorar rápido, sai rápido. Se demorar, fica aí. Aí, ele tá demorando, não sai. Aí eles decoravam. O que que acontece quando tá decorando um poema? Trago versos dentro da alma como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nem si. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos em dias claros risonhos de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando penso, estou pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Sim, meu pai, me sinto mudo, pois vós me deste estudo o bem de viver na terra com os olhos fitos nos céus. Bom, depois de, vamos lá, meia hora fazendo isso, ele sai bem melhor, não sabe? Um dia eles fizeram um negócio bem ruim. Aí eu dei um poema de Castro Alves. Era grande. Aí vocês vão fazer os quatro juntos, os três juntos aí dividindo. Aí eles dividiram, cada um fazia uma, né? Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. E aí eles tiveram que decorar todo o poema. Aí dava tempo, vou me vingar da miséria. Não dava. Então quando eles saíam, eles saíam o quê? Melhores do que quando entraram. É mais eficaz? Funciona? Funciona até depois. Bem depois, eles chegaram, né? Um bom tempo depois. E acontecia que desde pequenininho eles faziam isso, né? Meu castigo era... Eu tinha uns livros de poema específicos. Tinha de soneto, pequeno, grande. Quando eles ficaram maiorzinho, peguei Vinícius de Moraes, peguei um monte de coisa e eles tinham lá. O castigo era conveniente, né? Dependendo, era soneto, quadrinha, até um poema grande. Com isso, eles se acostumaram a fazer. Aí um dia eu estava na escola e ele veio. Nossa! Que ele fez um sucesso porque ele declamou o Castro Alves, declamou não sei o que lá. Ele declamou um monte de coisa. Ele deixou um monte de coisa na cabeça. E eles faziam sucesso com as meninas, faziam sucesso na escola, faziam sucesso com os professores. Aí um dia meu filho, agora está com 19. Mãe, seus castigos eram ótimos, né? Por causa dos resultados. Sim, é vingança ou realmente é para melhorar? Ou você quer que eles sofram tudo o que você sofreu? Então, por que você vai bater? Porque você extravasa a sua frustração. Lembra Chutaubaldi? Então, dependendo do que ele fez, você bate com mais gana. O nome disso não é educação, é vingança. Tudo bem. Você quer bater? Espera uma semana. Fica bem calma. Passou o tempo? Vai lá fazer isso. Vê se você consegue. Então, não era educação. Nunca foi. Sempre foi vingança. E outra coisa, tira ele do caminho. Também não é produtivo. Lembram-se. Não basta ser espírita só quando fala. Tem que ser espírita todo o tempo. Aí sim você vai ter os benefícios da coisa. O que adianta ser espírita e não usufruir dos benefícios? É muito vantajoso. Seu casamento fica melhor. Seus relacionamentos familiares também. Seus filhos gostam mais de você. Seus amigos. Todo mundo. É incrível como funciona. Se não funcionar, eu devolvo o dinheiro para vocês. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.